Eu agradeço a participação da Vera e ela vai falar sobre duas patologias importantes, sobre nervos de coroide e melanoma. Então, fica à vontade, Vera. Mais uma vez, obrigada pelo convite, pessoal. Eu queria agradecer aqui ao Tiago, que fez esse logo de expresso ontem. Estamos desenvolvendo um logo para Oncologia Ocular e ele teve a gentileza de fazer isso aí. Quando a gente fala de nervos e melanoma maligno, da coroide, basicamente a gente está pegando os tumores mais comuns de melanoma intraoculares, já que eles podem dar em outros lugares também. A gente tem melanoma na pele, na conjuntiva, na íris, no corpo ciliar e na coroide. Mas, sem dúvida, a maioria vai dar nessa região, por isso que a gente acabou tendo uma aula especificada assim, para não ficar muito longa. Basicamente, o que a gente vai ter de diferença é um tumor benigno versus um maligno, que é um câncer, né? E a questão de espessura. Vocês vão notar que as lesões vão ficando variadas em coloração, mas a espessura de um nervo sempre é pequena, enquanto o melanoma, ele já passa a ter um crescimento desorganizado e aí a gente vai ganhando espessura. Isso é uma forma bem simples de entender o que o melanócito que está na úlvia pode se comportar em relação ao globo ocular. O nervo de coroide, em relação à estatística, aqui no Brasil, a gente não conhece exatamente. E também tem uma variação muito grande de literatura. Mas a gente vai imaginar tanto o nervo como o melanoma maligno, os tumores mais frequentes, que são feitos em diagnóstico. O nervo da coroide, então, é um tumor benigno e a incidência dele vai variar um pouquinho de acordo com a etnia, podendo ser de 0,2% até 30% em alguns trabalhos. Eles acreditam que está por volta de 10% na população caucasiana, a média geral seria por aí. Eu acho que a gente não vê tanto nervo, mas ressaltando que não é só o caucasiano que vai ter nervo, né? Ficar bem atento a isso. O que é curioso é que essa lesão se acredita ser congênita. É uma variação já que tem nos melanócitos dentro da coroide bem precoce, mas que vai pigmentar na puberdade. Então, se alguém falar para mim que tem uma criança com névoa, eu vou desconfiar que isso não é. Que isso deve ser uma hiperpigmentação ou do epitelipigmentar ou da própria coroide, que é outra coisa. O melanoma maligno, se acredita que a metástase seria o tumor mais frequente que a gente vai encontrar na coroide. Só que esses pacientes não chegam a nós, portanto, em relação ao diagnóstico, sem dúvida nenhuma, se chegar o adulto no ambulatório com um tumor grande, maligno, a chance de ser um melanoma é muito alta, mais que 90%. Mesmo que ele seja ao redor dos 20 anos, ele seja novo. Eu acho que essa incidência de tumor secundário, ela vai caindo, possivelmente por causa dos tratamentos, mas a gente acaba não encontrando essas lesões, porque a gente não examina todos os pacientes que estão com doença metastática disseminada pelo coro. Se houvesse um trabalho nesse sentido, a gente teria uma estatística melhor. Mas o que a gente vai pensar no Brasil é que a população nossa, isso é uma referência mais ou menos do Inca, que se a gente colocasse esses 6 a 7 milhões de casos por ano em adultos, e a gente pensar que no Brasil, com mais de 25 anos, a gente tem ao redor de 149 milhões de pessoas, a gente teria de 745 a 1.043 casos novos por ano. Não é o que a gente vê, mas a gente tem uma incidência de tumor mais ou menos, possivelmente por volta de uns 200 a 300 por ano, porque a gente tem vários centros que tratam. A questão de ser caucasiano ou não, aumenta a chance de ter tumor, sem dúvida nenhuma, embora a gente possa ter tumor e não caucasiano, os melanomas, isso é muito importante. Existe um trabalho que a Carol relacionou ontem, numa palestra que ela fez, que eles tentaram ver com cor e eles não viram mais a chance de crescimento de um nevo se o paciente é caucasiano ou não, que é interessante a gente seguir isso. Então a gente pode ter nevo que se transforme em raça negra, em raça pigmentada, em asiático, e a gente não pode deixar isso de lado. O sexo é discretamente maior entre homens e não é uma doença familiar. O que é o mais importante? A gente examinar todo mundo com fitomoscopia indireta, porque as razões podem ser bem periféricas, é o ideal, e a gente não precisa fazer uma medias muito exagerada para isso. Então eu só queria mostrar aqui o aspecto, como pode variar do nevo, eles podem ser muito pequenininhos, com uma pigmentação, umas áreas apigmentadas ou drusas, um pouco maior, mais pigmentado, com uma pigmentação leve, com uma placa de drusas por cima, com essa hipopigmentação ao redor. Mas basicamente o nevo não é muito escuro, isso daqui não é tão comum. Ele é uma lesão mais cinzenta e as bordas são mal limitadas, porque é um tumor de coróide que não tem uma margem que é estanque, a gente perde isso, né? E não deve ter o pigmento laranja, que isso é sinal de crescimento. Já o melanoma também é uma lesão pigmentada e a gente pode ver isso aqui. A gente vai ter uma tendência de ser um tumor de crescimento lento, então ele tem uma fase que ele é cupuliforme, ele está crescendo lentamente, por isso que ele é organizado, ele tem seus vasos, isso explica o vaso sentinela, um monte de coisa assim. Depois ele começa a crescer para dentro do olho, na maioria das vezes, é raro para trás, ele pode romper a membrana de bru e se tornar um tumor subretiniano. E aí ele ganha uma característica que faz muita gente se enganar por isso, ele fica pigmentado, ele vai tendendo com o crescimento a perda de pigmentação. Então, quando a gente vê um tumor assim, a gente sempre deve procurar a base dele para ver aonde está o pigmento e isso é um tumor pigmentado, tá? Aqui você tem um pouquinho de pigmento em cima e algumas vezes ele vem acompanhado de hemorragias e descolamento de retino, que também complica um pouco o diagnóstico. Essa configuração em cogumelo, ela é praticamente patobinomônica do melanoma, tá? Mas ele sempre teve uma fase que ele foi cupuliforme antes. O diagnóstico, eu vou só mais mostrar que eu acho que interessa mais, então a gente vai usar tudo, a bimicloscopia, o fundo de olho, a bio de fundo, o ultrassom é fundamental, vocês vão entender por quê. A gente pode usar angioflorescer inografia, endocenina, isso principalmente para nervos suspeitos e conforme a necessidade a gente vai fazendo a avaliação do paciente sistêmico. A transiluminação, ela é interessante, mas a gente vai ter isso para tumores anteriores e se perde um pouco a experiência com isso, mas seria para tumor do Equador para frente. E as biópsias são feitas também em algumas situações. Então, eu só queria que vocês atentassem que a gente pode ter vários sinais que não estão no fundo de olho. Então, olhando o paciente por fora da lâmpada, a gente pode perceber melhor essas coisas. Então, a gente tem aqui uma pigmentação da pele, da esclera. Esse caso tem uns vasos bem anômalos e dilatados aqui, isso é o chamado vaso sentinela. Isso é um sinal de um tumor maligno que ocupa a porção anterior, que seria o corpociliar, basicamente. Essa paciente, a gente além de perceber que ela tem um raise da córnea, porque ela tinha uma pressão alta, ela tem dispersão de pigmento dentro da câmara anterior, e aqui ela tem umas áreas de exteriorização e tinha neovaso. Isso já era um glaucoma secundário. Por isso que a gente não tem fundo de olho, tem que fazer realmente ultrassom. Pode começar com neovaso só na íris, como esse caso, que é o tumor mesmo que causa isso. Por isso, uma opacidade de cristalino localizada também altamente suspeita, a gente tem que afastar uma lesão mais anterior. E uma situação dessa também, que era um tumor iniciando, cílio coroidal ainda pequeno, mas que ele foi para fora do olho e ajudou a gente a fazer o diagnóstico mais precoce. O exame principal para um nevo é uma boa fotografia, e aí a gente vai tirar a fotografia colorida com o flash um pouquinho menor para aparecer a lesão, não pode deixar aquelas fotos estourando. O ideal seria a pessoa passar isso digitalizado para o paciente, não ficar editando em papel nada, ele ter essa imagem com data é a melhor coisa. E vocês vejam como o Red Free não tem função aqui. Sendo um tumor de coroide, o que vocês têm que fazer é o filtro vermelho, que é das máquinas que fazem do cianino, que eles vão ter esse filtro. Aí eu delimito, e é o mesmo paciente, que a lesão vem até aqui, eu consigo um segmento muito mais objetivo a longo prazo. Mesmo assim, se pede o ultrassom desses pacientes, quando pede a gente faz, mas o valor é muito baixo e eu sei que isso é plano e eu confirmo. E no caso mais clássico, eu vou ter uma hiperrefletividade no local. Para detectar isso, tem que ter muita experiência, você tem que baixar bem o bem do aparelho. Então o mais importante é mostrar que não sobreleva. Mesmo assim, tem gente que pede anualmente o ultrassom para esses pacientes. A outra coisa que eu posso pedir, e eu vou ter que estar muito alerta, é resolver que eu vou fazer uma angiofluorescinografia em um nervos que não me cause tanto espanto. Esses nervos que são muito crônicos, que causaram líquido, subretiniano, ou então fizeram muita drusa, eles vão ter uma imagem na anjo muito confusa. Porque você começa a ter áreas de alteração de efeito em janela junto com a lesão e você perde a característica que você gostaria, que é uma lesão de efeito máscara. Bem pigmentada. E aí eu posso usar, nesse caso, a endocianina para eu conseguir melhor essa imagem. Isso é uma situação útil em algumas questões. Mas lembrando que o endocianina é um exame muito caro e que a gente vai usar, eventualmente, e não é um protocolo de estudo atualmente para nervos. Ele tem mais importância em algumas outras doenças de retina. Lembrando que o nervo é uma lesão que está cronicamente por baixo da retina e ele pode causar modificações cronicamente a longo prazo na retina que está sobre. Então, perder a visão por causa de um nervo não quer dizer que ele transformou-se. E não é raro um nervo ser subfovial. E isso não é um lugar bom para ele estar. Porque ele começa a fazer esse desoculamento petelopigmentar, começa a ter um pouquinho, às vezes, de fluido. E nem sempre isso é transformação. Mas isso já pode começar a alterar a visão. Nesse caso aqui, uma pessoa que chegou, me mandaram porque ele tinha um melanoma que tinha reduzido a visão. E era uma coisa estranha, mas na verdade tem uma circinata de drusas aqui. E aqui a gente detectava uma membrana no vascular. Então, essa paciente, obviamente, tem uma redução visual importante, vai ficar. Mas isso não era uma lesão maligna. E a gente vê no ultrassom também essa refletividade alta. Então, o ultrassom vai ser para isso. Vai ser para mostrar a espessura dessa lesão, no caso do nervo. Esses, obviamente, são muito planos. Mas se eu tiver o nervo um pouquinho maior, isso é muito importante. A espessura e a refletividade interna. E para fazer isso, quem faz ultrassom por aí, tem que reduzir o ganho do aparelho. Que aí eu vou ficar com a melhor visualização dessas características. A gente vai mostrar depois os suspeitos. No melanoma é o contrário. Eu vou ter uma lesão maior, em geral, quando aparece para nós. E como é uma lesão que cresce devagar e ela tem as células muito juntas entre si, a vasculatura é pequena entre as células, eu vou ter uma tendência de ter uma refletividade para o ultrassom ruim. Ele vai ter uma tendência a voltar menos às imagens e eu vou começar a ter atenuação. Então, vocês notem aqui uma lesão cupuliforme, que a base é mais atenuada, ela está mais escura do que a superfície, que está mais branca. Isso é só por um efeito sonoro dentro da lesão. Isso que dá o anglo-capa, que era usado antes como o único recurso, que é o modo A. A gente hoje tem os dois aparelhos que ainda trabalham com a estandartização. No resto dos aparelhos a gente não tem, na verdade, um modo A, a gente tem um vetor C e a gente pode inventar o ângulo que a gente quiser. Então, o ideal para falar em anglo-capa é realmente estar trabalhando com um aparelho que nem esse, que é um aparelho da Quantel antigo, mas que ele faz o modo A isoladamente. Não é fácil, a gente vai ficar só com o modo A no exame. Então, a refletividade vai ser regular e o padrão baixo. E outra coisa que a gente também vai atrás é isso aqui. Eu vou comprovar a configuração em cogumelo e notem que a lesão vinha crescendo devagar, ela tem uma refletividade interna homogênea, mais baixa e depois ela começa a perder isso na cabeça. Isso pode atrapalhar muito quem faz modo A. E é comum a gente perceber fluxo arterial nessas regiões, que é importante porque o dos tumores malignos é o que mostra. Eu não quero ficar dando aula de ultrassom, mas quero lembrar uma coisa. Tem várias pessoas que a gente sabe que faz ultrassom por aí. Não esqueçam nunca, se tiver alguma coisa sobrelevada, tem que medir. E essa medida é fundamental para a decisão de tratamento e até a decisão são um tumor benigno ou maligno, né? E uma coisa característica da vez é esse DR de borda que você vai começando a encontrar. Não é raro a gente receber pacientes com ultrassom feito e sem nenhuma medida. Vamos ver esses pacientes aqui, olha, eles têm uma lesão pequena, ela tem 3 e 1, esse paciente tinha uma lesão com, era 2 e 1 de medida, mas a refletividade interna é como se fosse um pequeno melanoma. É bem baixa, cupuliforme, tá? Esse aqui tem uma área que é mais densa e depois ele vai para uma área mais hipercoica. E isso é uma situação que é fundamental essa medida e esse paciente já vai mudando de grupo. Ele já entra no que a gente chama de neve suspeito e isso, na verdade, esses dois casos eram melanomas. Embora fossem muito pequenos. A angioflorescinografia, se eu tiver uma lesão clássica, ela vai ter pouco valor, porque se ela for muito grande, você vai acabar tendo uma imagem inicial de bloqueio e depois começa a estudar os vasos e você perde qualidade na avaliação. Mas o que a gente vai tentar procurar é a presença de vaso, que eu também procuro no ultrassom. Eu posso fazer um Doppler também, para ver vaso intralesional e de forma arterial. Mas eu tenho aqui na casa, como a parte superior da lesão é menos pigmentada ou quando tem ruptura de bru, eu posso ver a circulação do tumor e a dos vasos da retina simultaneamente. O que é a chamada dupla circulação, que é um sinal de tumor de crescimento maligno. Mas vamos para um tumor menor, que é esse onde eu ganho a situação, né? Que seria, o paciente é a sorte de chegar assim para nós. Eu vou ter drusas, a gente vê uns pontos hiperrefringentes, ele tem um bloqueio inicial, porque é um tumor que bloqueia, né? E fica se mantendo durante todo o exame. Mas eu vou ter uma área hiperflorescentes e algumas que começam muito precocemente, mas elas vão aumentando um pouquinho, que é isso aqui. Essas pequenas áreas que estão aumentando, estão extravasando na verdade, são chamados pinpoints ou são pequenos pontos sugestivos de circulação também. E isso aqui é o que eu ganho na fluorescina quando eu exame no pacientes que têm lesões suspeitas. Aí vale a pena, pós-tratamento também. O OCT, isso aqui já são mais antigas. Quando ele começou, a ideia de alguns grupos foi usar o OCT para eu diferenciar entre um névus ou melanoma pequeno. E é bem confuso, basicamente os dois vão fazer um bloqueio da imagem posterior, os dois vão ter essa capacidade, os dois vão levantar, mas o que mais importante é no final são alterações do tipo descolamento seroso. O que não é sempre para o melanoma, mas isso aqui já começa a alertar bastante a gente. Porque alterações crônicas com variação de fotorreceptor, tudo que a gente vai vendo, nem sempre quer dizer que houve uma transformação. E isso aí é o que a gente mais procura. Outra coisa também são essas variações de fotorreceptores, e como se fossem debris celulares por baixo da retina, que são interfaces que às vezes aparecem na OCT como uma coisa um pouco mais densa, que podem ser partes do tumor que estão se perdendo ali por baixo, começando a ter uma variação que vai formar a lipofuxina, inclusive. Então, isso daí seria o mais importante. Outra vez, aí entra como um exame muito frequente em névus. Diagnóstico diferencial de névus, eu vou fazer um pouquinho de versão, depois eu volto, mas basicamente seriam essas lesões muito pigmentadas, muito delimitadas, que são mais frequentemente periféricas, e que aí pode atrapalhar, porque dá impressão para a gente que são elevadas, quando você olha a periferia com oftalmoscopia indireta, dá um paralaxe e pode parecer que subiu, que são as hipertrofias, não hiperplasia, que é uma coisa racional, são hipertrofias primárias do epitélio pigmentado da retina, ou seja, é um tumor de retina. Como ele altera uma parte do epitélio pigmentado, ele acaba tendo uma margem bem limitada. E ele também tende a formar uma despigmentação progressiva, que se chama lacuna, que podem se estender até quase ocupar a lesão inteira. O que é mais interessante sobre esses tumores, é que eles são benignos, mas eles podem variar de tamanho e de aspecto durante a vida, e não exatamente ser uma transformação. Existe a hipertrofia secundária, que seria relacionada a doenças de cromossomo, que poderiam estar relacionadas a tumores intestinais, mas não é assim, solitária. Outra coisa muito rara seria esse amartoma congênito, que eu pus aqui só para vocês verem. Se eu olhar isso, parece um névo muito preto, ou então um amartoma muito pequeno do epitélio pigmentar. Na verdade, a lesão clássica ocupa só essa parte de cima da OCT, então isso é a imagem que fecha o diagnóstico. É raro isso aí. São outros tumores de epitélio pigmentado da retina. Já no diagnóstico diferencial do melanoma, nós vamos ter sempre os nervos, principalmente os suspeitos, os melanocitomas, que são o mais comum acontecer aqui, em cima da papila, mas eu posso ter formas periféricas, e fica muito difícil diferenciar. Alterações com neovascularização e hemorragia, e descolamento hemorrágico, que pode me dar uma imagem escura, como se fosse um melanoma. Metástases, eventualmente, porque elas podem dispersar pigmento, mas não é comum essa confusão. E esses hemangiomas, que são lesões localizadas, lesões copuliformes, e que poderia se pensar que é o melanoma amelanótico. E se vocês notarem, eles têm um pouco de pigmento aqui embaixo, quando são lesões avançadas, muito crônicas, e isso não é lesão pigmentada, é uma lesão com alteração do epitério pigmentar da retina, que acabou indo, dispersando pela periferia. Temos raramente adenoma, a gente teve um caso no HC, e adenocarcinoma eu nunca vi. É bem raro, mas ele poderia até vir de uma lesão do tipo, uma hipertrofia primária. Aqui, para mostrar, então, aquelas coradorretinopatias hemorrásticas cuidativas periféricas, esse não é o caso, mas esses pacientes, às vezes, eles vêm para nós para fazer um ultrassom, porque eles tiveram hemorragia vítrea, e você vai fazer o ultrassom e descobre alguns lugares que tem esse pensamento da parede. E aí, tem um conteúdo um pouquinho mais hiperecoico, um pouquinho mais heterogêneo, e você pode tentar mudar o decúbito de paciente e ver se ele se altera, e sempre medindo para mostrar isso, e na dúvida, a gente segue o paciente e medindo sempre, para mostrar que isso daí acaba sendo absorvido. Existem descolamentos hemorrágicos ciliares, ou ciliocoroidais, que pode acontecer em pacientes que usam anticoagulante ou aspirina, eles normalmente têm apresentação no pronto-socorro com o aumento da pressão, porque eles rodam o corpo ciliar para frente. E aí, você vai ter uma lesão muito subjetiva do melanoma. Isso aqui, por incrível que pareça, não era o melanoma. Outra coisa que eu quero destacar aqui, é a importância de a gente associar fotos de campo amplo, eu acho ótimo, a gente tem imagens grandes, é bom para a gente ter uma relação, mas a foto feita no retinólogo convencional associada, ela é importante no segmento, as imagens ficam melhores para nós. Então, como é que eu posso prevenir o melanoma? Que seria a grande questão. Como da pele, eu uso protetor de ultravioleta, isso não é uma coisa idêntica, a gente não entendia por que o melanoma da pele é tão diferente do corpo, do olho, até a gente ter estudo cromossômico. Ele realmente é outro indivíduo, é uma coisa bem diferente. Seria discutível o uso de comprimento de luz azul para bloquear a luz azul, que são esses novos filtros. Esse filtro tem interesse para quem não mexe com cores, porque ele altera a cor branca, então tem pessoas que mexem com design ou planilhas com muita cor, não vale a pena, eles não gostam. E a ideia seria tentar proteger tanto das doenças maculares, quanto dessas lesões que poderiam crescer. Mas isso é discutível. A fundoscopia, sem dúvida nenhuma, e a avaliação dos pacientes de risco é o mais importante, porque aí seria uma forma de a gente fazer um segmento e tentar ver uma transformação de uma lesão pequena. Portanto, achou o nervo, tem que seguir. Fatores de risco, então, que a gente teria. Seria ou as hiperpigmentações congênitas da coroide, e aí entra a melanose ocular, que eu vou ter, tanto observar essas coisas aqui por fora do olho, pode não ter na pele, como nesse caso. Isso é escleral, não é conjuntival, não é um pan, né, que eu mexo e vai junto. Você veja esse paciente, ele tem uma íris bem mais escura que a outra, e ele chegou pra gente com melanoma nesse olho. E outra situação, esse paciente que nós tivemos, nele há muitos anos, um melanoma de corpo ciliar, e depois de uns seis anos, ele desenvolveu uma neurofibromatose e apareceram várias lesões pelo corpo, e ele não tinha isso quando a gente fez a avaliação inicial. Então, são doenças que podem cursar. Nervos de plásico, ela é uma síndrome complexa, você tem muitas lesões malignas, e toda vez que você tiver nervos no olho com uma pessoa com essa síndrome, vocês têm que ficar muito atentos, que pode dar um tumor muito cedo. Essa é a história do nervos de otas, se for calcocasiano, a importância é maior, e tem uma chance de ter tumores na infância, que não é comum ter melano infantil. Então, esse caso também, chegou no ambulatório não faz um tempo, uma implementação aqui, a lesão da conjuntiva, da esclera, e aí tinha um melanoma nessa região aqui. Então, ficar atento, esses pacientes, quando eu era R1, ou aluna, a gente não dava bola, a gente avisava os pais que eles traziam muitas vezes essas crianças, que não era nada. na verdade, a gente tem que fazer fundo de olho anualmente. E quando a gente tem uma situação como essa, essa pessoa tem 28 anos, é uma professora com uma lesão observada há 7 anos. Que coisa é isso aqui? Olha, vocês veem a diferença dessa lesão, é enorme, e ela tem um componente aqui que passou para cima da retina. Isso pode acontecer, isso é um nervo que cresceu por cima da retina, ele rompeu o brum. E veja como ele tem repercussão de possíveis fluidos que vão escorrendo aqui para baixo. Então, toda vez que eu tiver uma lesão grande, eu tenho que estar atenta, porque tem muita chance de fazer transformação, porque tem muito melanócito aí. E essas situações que levam a gente a entrar nesse capítulo, que seria, eu estou com nevo, e uma coisa que vale aqui é essa palavra nevos, que a gente tirou dos Estados Unidos, na verdade, o Cariani que fala latim, grego, ele insiste que isso não existe em português. Então, a palavra é com o mesmo, o nevos com o, e nós temos essas lesões que são um pouco mais atípicas. Então, elas são mais altas, você repara que tem uma altura que o vaso introflete, eu consigo ver uma imagem aqui na Anjo que dá bloqueio, não me chamou muita atenção. No ultrassom, eu identifico essa área com hiperrefletividade em cima, e embaixo, eu já começo a ter uma área um pouco mais hipoecóica. Eu não tenho que tratar esse paciente de uma vez, mas eu vou ter que ficar muito atento a ele, que seria a lesão indeterminada. E como é que a gente pode fazer isso? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, que é uma moça jovem que teve uma redução visual, porque, vocês notam que tem um halo aqui, ela ficou com fluido embaixo da fovea. E ela tem umas áreas aqui que são suspeitas de pigmento laranja, e 16 anos. Então, é uma situação sempre muito difícil que você lida com pais, né, juntos. Aí, a gente tem a nossa maneira mnemônica, que a gente deve isso a alguns médicos, mas a questão de fazer a maneira mnemônica, ou a frase, isso se deve a Carol Shields, e ao grupo dela, que gosta de tornar as situações mais fáceis e didáticas. e lembra aqueles To Find Small Ocular Melanoma Using Heptor Hints Daily? Então, vocês esqueçam que mudou. Agora, é isso aqui. O que que ela fez? Mais nada do que, a moda atualmente em tumor, é falar que você fez uma avaliação multimodal. Não deixa de ser absolutamente o que a gente fazia antes, que é fotografia, OCT, a fotografia com anjo filtro de auto fluorescência, principalmente isso, que é mais importante, o ultrassom do paciente. Então, isso tudo faz o que a gente chama de avaliação multimodal e ela incorporou, relacionando com o que ela já tinha feito com aquele trabalho publicado em 2001, que ela juntou isso e foi publicado o ano passado na retina e foi aumentado, o número de casos é 3.806 pacientes. Então, ainda continuou-se usando a espessura maior que 2 milímetros. O fluido subretiniano, ele é considerado agora no OCT, que era uma dúvida que a gente via. A gente fazia alguns exames e não tinha sinais de fluido, o anjo não mostrava claramente, mas tinha um pouco de fluido no OCT. Então, o que a gente usava? Qual deles? O fluido OCT ou não? Agora, isso está incorporado, mas esse fluido tem que estar relacionado à lesão. Então, ele ou está no ápice da lesão ou ele está até 3 milímetros antes da margem dessa lesão. Os sintomas para ela é a medida do snelle. Então, antes os sintomas podiam ser qualquer coisa, flashes, alguma coisa, agora não. Especificamente, é baixa visual e ela já começa a dar importância até para quedas precoces, que são lesões mais maculares. O pigmento laranja continua aqui, mas a detecção dele é mais pelo filtro de autofluorescência. Isso é um problema aqui no Brasil, tem alguns lugares que quando você pede uma retinografia, se faz a retina, se faz o filtro vermelho e se faz o filtro de autofluorescência. Mas a maior parte dos centros quer cobrar o filtro de autofluorescência que ele é caro, você tem que colocar na máquina e bater e eles cobram praticamente um exame de retinografia inteira e isso não está incluso no convênio. Então, isso é um problema porque nem todo mundo vai receber essa imagem. No ultrassom a gente continua também vendo o vazio ecográfico. Então, o ultrassom entra com dois fatores de riscos aqui. E o diâmetro que era uma coisa que tinha perdido a importância, que era a lesão. O nervo educado tem menos que 2 milímetros e tem menos que 5 milímetros de diâmetro. E isso voltou. E se usa a fotografia para ver isso. Então, a gente pode usar um cálipro na própria retinografia e fazer. E para que isso? Então, eles fizeram um trabalho estatístico basicamente e foram vendo a chance em 5 anos de se transformar ou crescer, ou seja, um melanoma. Então, com um fator, um zero fator de risco tem 1% de chance, ou seja, nunca é zero, isso que é a questão de se seguir. Com um fator de risco essa chance já vai para 11%, dois fatores de risco 22%, três fatores de risco 34% e com cinco fatores de risco 55%. Ou seja, eu vou tendo mais formas de decidir ou não pelo tratamento e de informar objetivamente o portador dessa lesão como deve ou não ser feito o segmento e por que a importância. E é claro que aqui vai a experiência se a gente tiver três, quatro fatores de risco a nossa tendência já é começar a pensar no tratamento. Ou eu posso observar um pouco mas tudo a curto prazo, porque a gente pode ter um tempo ainda. Então, agora a gente mudou e pensando no multimodal aquela mesma moça aqui é uma foto tirada antes ela já chegou um pouco diferente a gente tinha realmente um descolamento seroso aqui dava para perceber confirmado na OCT que atingia a fóvea estava por baixo da lesão aqui então você vê que tem um sobreamento ela não está bem exatamente em cima ela está por aqui porque eu não estou fazendo o exame mas por isso que a coroide não está elevada mas é mais o líquido mesmo que importa. E aqui a gente percebe que tem uma variação já da captação porque subiu a imagem daí perdeu a cor. E nós temos no ultrassom 1,89 de espessura uma refletividade interna que é elevada não é baixa o que é bom para ela então está em verdinho e essa medida aqui acabou não sendo feita por aqui porque estava esse descolamento atrapalha um pouquinho a gente ele dá a impressão de ser até maior então acabou sendo feita na parte mais ampla no próprio OCT e está duvidoso aqui está 4 e pouco então não é 5 mas é perto e a gente já tem três fatores de risco nela e se a gente considerar talvez o diâmetro até está entrando no quarto no quarto fator então muito cuidado tem um ano de seguimento que ela fez umas injeções mas olha a auto fluorescência dela tanto confirmando essas áreas que a gente achou na lesão como uma área que se segue nessa área que fez o descolamento e que tem provavelmente debris então para mim isso é um melanoma e o tratamento deve ser feito e a gente está exatamente nessa questão nesse momento o nervo de coroide ele não necessita investigação sistêmica então eu vou ter lesões que podem ser periféricas aqui mas eu tenho que seguir então como eu lhes disse a retinografia é o principal nas lesões um pouco mais elevado associação de ultrassom se ele ficar estável a cada três meses depois a cada seis ou anual e isso depende muito do que eu estou vendo a chance de crescimento é pequena mas eu vou manter então esse segmento para detectar coisas que podem ser um pouco mais precoces numa transformação ter embaixo da fóvea como eu falei pode prejudicar a visão a longo prazo no caso do melanoma feito o diagnóstico eu vou fazer uma investigação sistêmica que a gente sempre faz isso pode nem mudar nosso tratamento mas o que é mais usado hoje em dia é fazer a tomografia que os zoologistas acabam fazendo tanto de abdômen como tórax isso é muito raro acontecer um paciente que tinha lesão ocular simultaneamente já tinha metástase a gente só tem quatro pacientes numa série de 180 então não é comum ocorrer isso eram tumores grandes eram pacientes mais jovens todos eles a grande maioria vai desenvolver a lesão secundária após o tratamento ocular é muito comum se fazer tomografia de crânio para melanoma mas não tem muito sentido não é um retinoblastoma isso que pode crescer pelo nervo esse é um tumor de coroide que não costuma sair do olho a tendência de fazer o exame só seria se eu tiver uma proptose associada ou uma suspeita a ultrassom de uma extensão maior se no ultrassom a extensão for suspeita mas pequena não vai me acrescentar nada e a avaliação laboratorial não é o melhor marcador e pensando numa outra coisa que se pede que é o PET scan muitos médicos fazem PET scan de corpo inteiro eu tô com uma doença que eu não tenho tratamento específico eu possivelmente achar coisas que não são tumorais vou encontrar alterações degenerativas nós temos no nosso meio muita alteração por tuberculose cicatricial muita alteração com hemangiomas que pode me confundir e se eu detectar lesões extremamente pequenas o paciente nem receberia tratamento então não é uma boa indicação não é necessário na verdade e nem é autorizado pelo SUS nem convênio então é bem difícil de resolver isso eu não vou ficar muito tratamento a gente tem várias coisas a ser discutidas aqui mas o básico é o seguinte se a lesão for grande ou uma lesão média com complicações importantes eu tendo a tirar esse olho e apesar de ser uma situação muito complicada a gente pode dar o tempo pro paciente se adaptar a gente deve pensar muito na reconstrução dessa cavidade pra ele ter uma estética boa a maior parte se for bem acompanhado passa por isso com tranquilidade eles às vezes tem dores que eles sentem mais conforto depois da cirurgia e a outra questão principal é que eles têm uma sensação que estão se livrando da doença e é muito quando se pergunta a gente fala não está a gente vai ter que manter esse segmento infelizmente eu não gosto de deixar um tumor grande crescendo à vontade porque ele acaba levando a uma doença orbitária associada e aí é muito complexo é muito sofrido pro paciente passar por isso e é claro que o desejo do paciente é a principal coisa isso é clássico mas feito mundialmente é o tratamento com radiação episcleral que seriam as placas porque houve um estudo do COMES que já está ficando velhinho que determinou que são lesões pequenas médias ou grandes baseada no tamanho que eu tenho no ultrassom então quem vai fazer ultrassom repito não esqueçam de fazer altura e a base em dois eixos principais um longitudinal e um transverso na lesão para poder deixar inclusive até decisão terapêutica os tumores pequenos e médios poderiam receber esse tratamento existe alguma discussão em tumores pequenos serem tratados só com laser TTT ou PDT isso é uma discussão que gera bastante coisa então eu não quero entrar nessa coisa mas a situação do laser que nós temos da radiação mais frequente é ainda por iodo e rutênio 106 existem outros elementos radioativos tem gente que usa estroncio paládio existem alguns centros que tem o protobin que é feito com aparelhos que é uma radiação externa é muito caro e a gente não dispõe disso no Brasil aqui acho que tem um aparelho no Sírio agora então não é ainda no nosso meio uma realidade muito frequente e fora também não é todos os lugares que aceitam uso a placa não é um tratamento maravilhoso mas ela é feita para a gente conseguir controlar a lesão e existem alguns trabalhos bem interessantes que feita a placa já se começa a tratar com anti-VGF no momento da lesão a gente sabe que o tumor libera fator de crescimento vascular mas pós-tratamento esses fatores explodem eles vão para níveis muito altos então tem gente que faz o tratamento simultaneamente com anti-VGF e mantém aplicação a cada três ou quatro meses até o segundo ano pós-tratamento e nós conseguimos com isso melhorar resultados visuais então teve um impacto nesse sentido porque o que se fazia antes nessas situações você vê a retinopatia de prematuridade de radiação aqui era fotocoagular o paciente e claro que não funcionava porque ele já perdeu a retina quer dizer a gente está fazendo um tratamento que não é o ideal porque ele tem a liberação de fatores de crescimento vascular aqui é só para mostrar um caso que foi totalmente tratado por TTT já tem alguns anos e essa paciente por falta de segmento acabou no meu ambulatório então eu tenho uma necrose eu tenho um caso que eu fiz também é discutível a gente está tratando lesão pigmentada ela pode ser usada ela pode ser usada o que a gente chama de TTT com endocyanina associada então a gente a gente injeta a endocyanina e faz o tratamento para tentar sensibilizar um pouco mais os vasos da coroide e que o TTT funcione um pouco mais adequadamente tem muita crítica com isso porque poderia deixar células que crescem para trás complementar não há crítica ele é feito e é bom a chance de metástase estar relacionada sem dúvida nenhuma a tamanho é ainda o principal fator prognóstico a longo prazo então tumores grandes vão ter chance em 10 anos 61% mais ou menos de metástase e os médios 30% e os pequenos 16% no hospital das clínicas o nosso grupo em 10 anos tinha 50% de metástase a gente tem basicamente tumores médios e grandes e a maioria das metástase vai ocorrer nos primeiros 5 anos e 80% até a 10 o que leva em alguns centros a dar alta para pacientes com 10 anos de tratamento e parar de fazer segmento isso é um problema quando é SUS porque eu já tive uns 3 pacientes que voltaram depois com 13 a 14 anos com metástase e a gente não conseguia mais colocar ele no hospital oncológico clínico que ele estava tratando e acaba tendo questão de dor tudo porque os cuidados paliativos são mais restritos outra coisa que se tentou foi e a gente teve uma evolução de 2 mil para cá grande nisso foi fazer a citogenética então o primeiro começou com o estudo do tumor você tira a amostra fresca de estudar se ele tem uma deleção de um dos cromossomos 3 e essa monossomia é relacionada a maior chance de metástase então eu teria eu descobriria isso para seguir esse paciente a mais curto prazo depois veio um trabalho com expressão gênica em que se detecta várias alterações genéticas que é um grupo e que fez um teste que chama classe 1 e 2 no caso da classe 1 não tem chance de ter metástase depois apareceram os pacientes com metástase então ficou classe 2A e 2B e isso daí acabou é um teste que você pode comprar está 3.500 dólares eu acho mas a crítica é se eu não vou mudar o tratamento do paciente para que eu vou fazer o teste e agora está se usando isso aqui que seria estudar os cromossomos 3 e o 8 e aí também observar se eles estão duplicados ou tem um ganho de cromossomo 8 e isso está dando uma classificação em grupos A, B, C, D, E que é bem recente isso aqui voltando a dizer para que faço isso talvez no futuro se surgir alguma droga que possa além de funcionar em dermatologia começar a ter alguma uma atividade em olho a gente possa selecionar esses pacientes mais precocemente mas aqui no nosso meio ainda é difícil fazer essas avaliações mas é possível se a gente quiser para te dar uma noção do tempo são 42 minutos você tem 20 minutos de aula você deu 42 então vou parar tá bom só para mostrar umas coisas aqui gente isso aqui pode ser confundido com uma celulite isso era um melanoma que cresceu rápido isso aqui é um melanoma com hemorragia interna que pode se confundir muito a gente esse caso também tinha uma grande hemorragia e no final ele escondiu o melanoma aqui que parecia que era uma hemorragia de coroide e para complicar a paciente estava acabando de fazer uma quimioterapia para um tumor de ovário então ela teve praticamente simultâneo e agradecer e eu responder a uma frase do Mauro Goldbaum semana passada que eu não respondi ficou bem estranho que eu não sou a Carey Shields da oftalmologia da Odacia eu me curvo a ela e seria muito presunçoso da minha parte fazer isso muito obrigada Obrigado Vera ótimo Tiago vamos colocar se alguém tiver alguma questão para fazer para a Vera Vera você fica olhando no bate-papo no chat e aí se você quiser responder tá bom porque a aula é extensa tem muitos detalhes a Vera resumiu mas então se alguém tiver alguma dúvida é só é só colocar no chat e a Vera responde certo Vera? certo obrigado você descompartilha a tela aí o Tiago já coloca então o Tiago Nogueira R3 do serviço ele vai mostrar o caso clínico saiu? saiu Vera obrigado Tiago? estão me ouvindo? sim desculpa parece que teve algum problema aqui com a conexão mas acho que agora já voltou bem então estão vendo a minha tela? não ainda não deixa aqui para parece? sim meu nome é Tiago eu sou residente do terceiro ano vou apresentar o caso clínico de hoje queria agradecer ao doutor Sérgio pela ajuda na condução do caso e na elaboração da revisão queria agradecer também ao doutor Leandro e doutora Cleide porque em algum momento me ajudaram também quando precisei discutir esse caso durante a sua evolução a nossa paciente é uma paciente de 39 anos branca ela veio com uma queixa de uma baixa acuidade visual iniciada um dia no olho direito de início sub é uma paciente previamente hígida que negava o uso de anticoncepcional oral ou qualquer outro tipo de medicação ou outras ou comorbidades na biomicroscopia é uma paciente que não apresentava alterações na biomicroscopia anterior a pio dela medida era de 14 12 no exame pupilar ela apresentava esses reflexos pupilares diminuídos em olho direito com um DAR quantificado em duas cruzes no fundo de olho nós encontramos esse achado no olho direito com hemorragias difusas como vocês podem bem ver aqui e ela apresentava essa acuidade visual de 0,1 parcial com essa correção aqui apontada e o olho esquerdo não apresentava alterações apresenta aqui o ACT inicial do quadro e aqui a anjo aqui a gente tem disponível só esse tempo de 0 de 34 segundos infelizmente a gente acabou perdendo os outros tempos mas basicamente mostrava aí esses efeitos esses bloqueios né da fluorescência por essas hemorragias difusas e aqui na montagem a gente vê que na região mais temporal a gente tinha uma falha de enchimento de uns vasos mais periféricos nessa região temporal que está exposta o olho esquerdo o ACT era normal e a anjo também não apresentava alterações é um resumo do caso paciente feminina 39 anos com essa achada das hemorragias e essa área de falha de enchimento na anjo com esse achado de edema retiniano no ACT a partir daí eu queria abrir para a hipótese diagnóstica outros dados clínicos que seriam relevantes na história dessa paciente e a conduta inicial frente a esse caso Tiago eu acho que quanto a dúvida a gente vai fazer uma discussão interativa de como a gente deve conduzir um caso de oclusão de via central da retina então a hipótese diagnóstica é uma oclusão de via central da retina provavelmente uma forma não isquêmica e a gente vai seguir daqui a pouco a gente já vai fazer uma discussão interativa com todo mundo você quer vamos seguir então só o que eu achava importante dessa paciente era que não tinha história familiar ou pessoal de trombose não tinha história de doença reumatológica ou sinais isso era uma paciente que já tinha tido uma gestação sem abortos prévios e dificuldade para engravidar em relação a conduta foi proposta uma investigação etiológica do quadro com exames complementares que serão expostos a seguir ela foi enviada para uma avaliação pela hematologia foi proposta injeção de antivgf no caso bevacizumab e segmento decedema macular e uma nova angioflorecinografia após a resolução dessas hemorragias até ajudar a classificar melhor essa oclusão que ela apresentava tendo visto esse bloqueio importante pelas hemorragias então aqui eu apresento os exames complementares todos estão dentro da faixa da normalidade esse FAN inicialmente a gente achou até que poderia trazer algum direcionamento para o diagnóstico ele veio aí com esse aspecto nuclear pontilhado fino denso com título de 1 para 160 mas depois de pesquisar e conversar com o pessoal da reumato a gente viu que esse é um achado muito relacionado a pacientes normais ou com outras condições clínicas não reumatológicas e que cerca até de metade dos resultados positivos para FAN tem esse resultado e não tem relevância clínica então trago aqui os outros os outros achados que não não traziam alterações na nossa investigação a avaliação da hematologia veio assim descrito na avaliação deles que era um paciente com trombose central de retina sem recomendação pela literatura da hematologia de investigar a trombofilia que a paciente realizou dosagem de anticoagulante glúptico e que veio negativo então não alteraria a conduta e foi essa a avaliação deles e deram alto da hematologia sugerindo que não seria necessário investigar mais esse quadro Tiago só volta um pouquinho só para a gente discutir isso para não ficar a gente vai discutir isso todos esses pontos mais para frente mas essa primeira frase paciente com trombose central da retina sem recomendação para ele ter investigar trombofilia são pacientes essa paciente tinha trinta e poucos anos tem que investigar outras causas de trombofilia certo? isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente só para enfatizar Tiago pode continuar essa foi só uma transcrição do prontuário da hematologia que realmente mostra aí uma não concordância muito com a nossa literatura então a evolução a paciente apresentou aí essa evolução do OCT com três injeções mensais de bevoaciso do Mab na semana 16 ela apresentava já uma acuidade visual com correção de 0,8 e esse é achado aí no OCT aqui o mapa de espessura mostrando aí um afilamento na região temporal essa atrofia que eu vou comentar mais em detalhes após na revisão então aqui só mostrando os cortes de forma sequencial aqui temos a evolução da retinografia vemos que com 16 semanas já houve uma melhora importante das hemorragias né e eu queria apesar de ainda haver algumas remanescentes eu queria aqui ressaltar dois pontos que são importantes que são esses achados no nervo né que até mais pelos residentes que ainda vão ver algum caso desse tipo esses são chantes opsociliares a gente não observa que é neovasos a anjo até ajudou a confirmar isso mas é uma fonte de confusão mas que não são neovasos caracteristicamente são desvios da circulação retiniana da coroídea devido a esse quadro de obstrução e aqui mais temporal nós vemos essa ampla área de exclusão capilar né e até com vaso fantasma nessa região aqui eu trago a angioflorecinografia então passou pela fase arterial aqui é o início da fase arteriovenosa já estamos aqui na fase venosa então aqui mostrando com mais detalhes os tempos e aqui na reconstrução nós vemos que com a resolução das hemorragias nós tivemos uma melhor possibilidade de avaliação pela resolução do bloqueio então nós vemos aí o que chama bastante atenção essa ampla área de exclusão capilar na região temporal né e também na região macular e aí o OCTA foi interessante para mostrar esse achado né e confirmar vendo com mais detalhe aqui essa área que não apresentava vasos detectáveis então aqui é interessante o plexo superficial e profundo né mostrando aí que muitas vezes nas doenças com acometimento vascular a gente vê um acometimento às vezes mais importante até no plexo profundo e essa relação do fluxo superficial e profundo tá sendo investigado como biomarcador e aqui a microperimetria mostrando que ela apresentava um escotoma aí nessa região temporal a fóvia com sensibilidade até chegando a zero e isso aliado a uma avaliação multimodal permitiu que a gente encontrasse uma correlação entre a área de escotoma com a região de uma região de isquemia importante né na região macular como se pode ver aqui na Anjo e no OCT e também aqui no OCT estrutural nós vemos que ele tá coincidindo com essa área de afilamento dessa atrofia que foi que foi constatada importante no segmento desses pacientes se realizar uma avaliação gonoscópica e da pressão intracular tendo em vista as possíveis complicações de neovascularização de segmento anterior e não foi encontrado nem neovaso em íris nem neovaso em ângulo e o ângulo se apresentava como uma configuração normal então agora é o caso que é o caso que é o caso que todo mundo segue já vê não tem dúvida diagnóstica como os outros que a gente apresentou normalmente mas a gente tem alguns pontos são seis pontos né Tiago que a gente queria discutir então primeiro ponto é o seguinte eu já tô passando a pergunta então para os assistentes aqui como que vocês tratam esse paciente nos primeiros seis meses vocês fazem injeção contínua de antiangiogênico vocês fazem injeção até reduzir o edema macular como que é a conduta de vocês alguém quer responder para a gente passar para a segunda Sérgio eu só tenho uma dúvida eu não acho que é um caso straightforward porque eu não diria que é um caso não isquêmico eu acho que ela teve um evento obstrutivo a gente vai discutir todos esses pontos que você tá falando agora a gente vai discutir mais pra frente a pergunta agora é como você trataria no primeiro semestre e depois no segundo semestre a gente vai discutir uma paciente de 30 e poucos anos com oclusão de viés central vai discutir já tem uma pergunta aqui no bate-papo que avaliação clínica que você tem que fazer com esse paciente mas é a quem que assiste a pergunta então vamos começar o tratamento então vou responder vou responder no primeiro semestre eu faria já foi feito as três injeções essa paciente ela é muito essa retina temporal dela não enxerga então eu faria um laser dessa periferia isquêmica periferia temporal eu faria uma panfoto e vai perguntar mais pra frente eu tô perguntando eu Sérgio eu eu particularmente trato pró-renata conforme edema desde o início no primeiro e no segundo semestre com antiangiogênico Sérgio eu uso a dose de carregamento as três aplicações de uma maneira geral não nessa paciente que ela é jovem e de repente responde só com uma ou duas aplicações mas de uma maneira geral em pacientes acima de 50 60 anos que é mais comum uma dose de carregamento e depois fazendo pró-renata também pró-renata ótimo então tem uma concordância de você injetar até zerar o edema macular e daí começar a fazer PRN certo? Alguém faz alguma coisa diferente? Cleide você faz diferente? Faço igual faço como o Rony diz via de regra carregamento de três doses eventualmente se melhorar muito posso até não fazer o carregamento mas em geral sim e depois PRN com avaliações mensais no primeiro ano Perfeito então eu acho que tem concordância alguém muda faz tratar e estender a partir de você zerar o edema todo mundo faz PRN ótimo eu faço PRN Sérgio mas a gente percebe em alguns pacientes que começa a ter um ciclo essa doença e às vezes a gente consegue ajustar o intervalo de consultas porque alguns pacientes acabam recidivando sempre depois de dois meses você depois de conhecer o paciente você acaba muitas vezes ajustando o seu PRN de acordo com o paciente Perfeito então tem uma concordância de seguir esses pacientes PRN eventualmente dependendo da resposta se a resposta for uma resposta mais longa no PRN a gente pode eventualmente tratar e estender seria uma outra estratégia certo? Tá algum outro comentário? sobre isso a gente pode passar pra frente então faz a terceira pergunta então Tiago só realmente mostrando aqui que os estudos pivotais mostraram fizeram esse tratamento mensal alguns por seis meses aí mostrando essa eficiência clínica mas realmente na prática clínica a gente vê que muitas vezes é feito PRN até a resolução do quadro de edema e a partir daí depois dessa resolução com o uso de injeção mensal se começa o esquema PRN então a terceira pergunta qual que é a estratégia do uso de antigiênico e o segmento a partir do segundo ano? Então note que esses pacientes imagina que você tá com um paciente bem controlado tá sem edema você tá vendo esse paciente todo mês no primeiro ano no segundo ano em geral esses pacientes melhoram você consegue você consegue reduzir o intervalo entre as vítimas e se você consegue como você faz esses intervalos? Então existem alguns estudos que mostram que se você partir pra por exemplo no oclusão de veia central pra segmento trimestral no segundo ano você perde visão então o ideal seria segmento mensal ou então o que eu falei eventualmente se você vê que esse paciente é um paciente que não requer tantas injeções você pode abrir um pouco os retornos mas você tem que seguir de perto esse paciente no segundo ano também pra oclusões de veia central da retina Perfeito Alguém tem alguma colocação diferente pra fazer? Só uma sugestão é talvez orientar o paciente tela de ânsito nos intervalos dos retornos eu acho que é algo que ajuda o paciente a detectar uma recidiva do edema mais precoce Ótimo Ótimo Alguém mais? Algum comentário? Então esses pacientes em geral eles têm que ser vistos de perto porque é uma doença crônica num quadro que tenha mais comprometimento numa forma isquêmica é difícil de você aumentar o intervalo entre as visitas desses pacientes uma forma não isquêmica talvez você consiga mas de forma geral é mais difícil né? Algum comentário a mais sobre estratégia de tratamento com antiangiogênico nesses pacientes Você quer fazer Tiago você quer mostrar os estudos que seguiram os estudos pivotais que seguiram esses pacientes por mais tempo? Perfeito Então em relação àquilo que o professor Leandro falou o estudo Horizon mostrou aí o segmento dos pacientes do Cruz que se referiam à oclusão central e também do Bravo e ele avaliou a eficácia desse tratamento com visitas a cada três meses com o uso de ranivizumab PRN Foi visto que com essa forma de segmento os pacientes apresentaram uma piora do ganho que foi constatado no primeiro ano de segmento e isso foi atribuído ao menor número de consultas e de injeções no segundo ano nós vemos aí que caiu para 3,5 injeções em média no segundo ano no esquema PRN levando aí essa diminuição das letras grandes Isso também foi observado no Fibercept aí nós vemos o custo do Copérnico que foi estendido depois de um ano 52 semanas até 100 semanas a gente observa que houve uma diminuição desse ganho basal de letras e que também isso se observou no grupo CHAM que foi começado a ser injetado com 52 semanas ele apresentou um ganho mas que também não se manteve no melhor que havia sido apresentado anteriormente Então só uma leve uma pequena mensagem aqui do Horizon que fala que na prática clínica a considerar a variação entre os pacientes com oclusão venosa retiniana alguns estabilizam com uma injeção mensal de ranibizumab por 6 meses e precisam de poucas injeções após mas tem muitos pacientes principalmente os de oclusão de via central que requerem um segmento mais frequente e injeções contínuas para controlar o edema às vezes até menos que 3 meses como foi realizado no estudo a variabilidade de resposta sugere que um segmento individualizado e um tratamento personalizado são importantes aí fica o questionamento que eventualmente biomarcadores poderiam ser úteis para individualizar esses casos e ter um segmento mais voltado de forma adequada para cada um desses casos de acordo com possíveis biomarcadores que podem ser encontrados futuramente Então agora tem uma quarta pergunta Tiago Isso Essa quarta pergunta A Vera fez uma pergunta agora e a gente vai responder tentar responder a sua pergunta Vera Vocês têm algum antiangiogênico de escolha? Tem dois estudos pelo menos que comparam os antiangiogênicos na oclusão de via central da retina Eles têm resultados um pouquinho diferentes que a metodologia dos dois trabalhos do livro e do Score 2 são um pouquinho diferentes O que vocês fazem na prática? Vocês usam algum antiangiogênico preferencialmente? Ou isso está fora de questão? Vocês usam antiangiogênico de menor oclusão Só citando rapidamente os estudos O Score 2 mostrou que eles são semelhantes Tem ainda o Crave Marvel que mostram que a Bevacizumab e o Flibercept e o mesmo Ranibizumab são semelhantes e o livro é o único que mostrou que o Bevacizumab não é não inferior ao Ranibizumab Mas do ponto de vista clínico não ser não inferior eu acho que não é suficiente ainda para abandonar o Bevacizumab tendo em vista o custo Então para mim eu não tenho muita preferência e tendo em vista o custo o menor custo do Avastin geralmente eu começo com o Avastin Perfeito Só resumindo o livro ele comparou os três antiangiogênicos o Bevacizumab o Ranibizumab e o Flibercept ele viu que no primeiro ano os três são iguais e no segundo ano o Bevacizumab foi inferior então pelo menos por um ano o livro é concordante com o SCORE2 o SCORE2 mostrou que o Bevacizumab é igual ao Flibercept não é inferior certo? Resumindo o que a Cleide só reafirmando o que a Cleide falou vocês vocês tem alguém mais tem preferência antes do Thiago detalhar esses dois estudos? Leandro John André quem mais quiser falar? eu acho que a questão de sentar com o paciente explicar essas opções eu acho que se for desconsiderar custo eu acho que eu daria preferência pelo Flibercept mas como a Cleide falou se a gente for considerar custo o Avastin é uma boa opção mas se o paciente tiver condições financeiras eu dou preferência pelo Flibercept mesmo com o resultado do SCORE2 sim eu tenho uma preferência em casos mais crônicos da preferência pro Flibercept também vendo os estudos de edema macular diabético e esse estudo do livro eu tenho em casos crônicos certa preferência pro Aelia tá então você vê que nesse ponto o ponto de estratégia de tratamento foi um consenso como tratar com que antiogeogênico foi a pergunta que a Vera fez aqui a gente não tem um consenso e não tem nenhum consenso nos estudos também a gente fica a forma com que eles captaram os pacientes e seguiram esses pacientes pelo menos os dois maiores estudos eles vão ter o consenso então vamos mostrar esses dois estudos pra ficar mais claro Tiago então como o professor Sérgio comentou realmente são estudos que tiveram resultados conflitantes no que se refere ao resultado de dois anos no primeiro ano essa não inferioridade foi constatada só lembrando que no livro essa inferioridade era do bevacizumab e aflibercept em relação ao ranibizumab que é a droga que já vinha aí com o estudo cruz que já tinha essa evidência científica anterior enquanto no score 2 era uma relação entre o bevacizumab e o aflibercept é importante lembrar aí que haviam diferenças na captação dos pacientes que no livro eram pacientes com OVCR isquêmica e não isquêmica enquanto o score 2 eram pacientes com oclusão de via central ou hemiretiniana não isquêmica a forma de tratamento da loading dose inicial era de quatro IVTs mensais no livro e seis no score 2 e enquanto no livro após essas quatro iniciais foi passado para PRN baseado em acuidade visual e o ACT e após os seis meses das injeções iniciais do score 2 foi realizada randomização para tratamento mensal ou tratar e estender então aí também a diferença nessa forma de manejo o ACT inicial era de certa forma parecido mostrando aí talvez uma espessura um pouco maior na média dos pacientes do livro e aí o resultado já foi comentado mostrando que o score 2 apontou-se uma não inferioridade do bevacizumab e que o tratamento do tratar e estender foi equivalente ao central ao mensal e no mês 24 dois anos apresentou-se uma diminuição de cinco letras em relação ao mês 12 como foi observado nos outros estudos nesse segmento do segundo ano mas que mesmo assim era 15 letras superior ao início do estudo já o livro mostrou com um ano a não inferioridade do bevacizumab e do afibersept em relação ao hanibizumab mas com 24 meses foi visto que o bevacizumab foi inferior ao hanibizumab enquanto o afibersept não se mostrou inferior e o ganho de três linhas que essas 15 letras do EPDRS que é um endpoint importante nesses estudos pivotais foi semelhante entre os grupos com 47% dos pacientes do bevacizumab ganhando mais que 15 52% do grupo do afibersept e o hanibizumab 45% então aqui a gente chega na quinta pergunta que o John já antecipou então veja que esse paciente essa paciente ela não tem neovascularização mas ela tem uma área muito grande de não perfusão capilar certo a área toda temporal dela é uma área isquêmica mas ela não tem neovascularização do segmento anterior tá então eu queria perguntar para vocês quais são as indicações de vocês usarem um laser o John já antecipou se ele quiser comentar mais ele faria laser nessa área de não perfusão dessa paciente apesar de ela não ter neovascularização do segmento anterior em que outras situações você usaria laser num caso de oclusão de via central da retina tá aberto para vocês responderem eu vou comentar até porque eu vou defender a conduta que eu orientei o Thiago e que é passível de questionamento então o primeiro ponto é que para tratar edema macular em oclusão de via central o laser não tem nenhum papel não há nenhum trabalho que mostre que laser seja periférico associado anti-VGF ou grid melhora edema macular por oclusão de via central então qualquer laser que vai ser indicado é simplesmente para ou tratar neovascularização eventualmente evitar os protocolos pivotais que o CVOS que estudou o laser mostrou que não havia nenhuma indicação até que houvesse neovascularização de segmento anterior outros protocolos outros estudos que não foram tão grandes quanto o CVOS o próprio Heireck naquela época isso foi nos anos 80 começo dos anos 90 também não mostrou benefício no laser realizado antes que aparecesse neovascularização de ângulo mas tem uma série de trabalhos mostrando que se a gente fizer a panfoto o risco assim que aparece neovas o risco de hemorragia neovas de retina o risco de hemorragia vítrea é menor as complicações tracionais são menores então acho que não há muita é quase que há consenso que quando há neovascularização de segmento posterior já se faça a panfoto essa paciente não é esse caso e aí é por isso que eu estou dizendo que eu vou defender o meu ponto de vista porque de acordo com os protocolos ela não teria indicação de laser mas é uma paciente que apesar de ela começar com um D.A.R. com um D.A.R. positivo com uma visão menor do que 20 e 200 ela é jovem ela evoluiu super bem mas ela deve ter uma doença oclusiva de base e quando eu vi essa quantidade de isquemia periférica a gente pode pensar que isso daí é retina morta e que então não precisa fazer laser porque daí não vai produzir VEGF mas a extensão da da isquemia e aquelas lesões tipo pequenos microneurismos que ela tem algum grau de não é neovaso mas enfim muitos sinais de má perfusão periférica me levaram a indicar panfoto essa panfoto periférica na região de isquemia ainda que não não tem um suporte de estudos até porque eu acho que ela tem uma doença sistêmica que não foi diagnosticada então acho que está bem defensável eu gostaria só de complementar eu concordo com o que a Cleide falou a gente tem que lembrar que existem alguns estudos que mostram também que pode haver neovascularização tardia nesses casos em que a gente administra anti-VGF então essa decisão de fazer a panfoto coagulação não pode ser condenável ela pode até nos proteger de um glaucoma neovascular tardio e a gente sabe pela nossa vivência clínica que casos de glaucoma neovascular são catastróficos evoluem muitas vezes muito mal então eventualmente a gente também não tem o segmento muito próximo desses pacientes eles podem faltar em alguma consulta e você perder algum quadro e de repente quando eles voltam eles já voltam com a doença explodindo eu tenho uma tendência também quando eu vejo uma área de isquemia maior de tratar com a panfoto coagulação naquelas áreas isquêmicas eu acho que eu não estou fazendo nenhum mal ao paciente Perfeito Cleide você acha que esse edema de mácula dela é por VGF ou por aumento de pressão venosa acho que agora ela já não tem mais edema não eu estou perguntando no começo ao inicial se é por VGF com certeza é mediado por VGF e a outra opção que você colocou por estase acho que as duas coisas mas que VGF com certeza porque a quantidade de VGF que tem na oclusão venosa é muito grande e a prova disso é que injetou o antivgf e ela melhorou e estase também ela tem então ela tem então ela tem uma isquemia aqui temporal certo sim sim e ela tem é interessante que essa moça eu acho que ela começou com uma oclusão não uma oclusão central da retina porque esses vasos aí todos fantasmas isso não não aparece nesse período dela quer dizer vai levar anos pelo menos um ano para começar a ficar esses vasos aí eu acho que ela teve primeiro uma obstrução vascular periférica e depois que ela concretizou esse quadro de oclusão de veia central da retina por isso que ela definiu isso o aspecto você vê que é bem temporal esse problema de qualquer forma isso não muda a maneira de tratar eu acho que a maneira de tratar eu trataria até sumir o edema que o bevazizumab também tem um efeito anti-inflamatório vamos dizer se tivesse aí mas eu acho que basicamente é VGF mesmo eu acho que a fotocoagulação justifica e eu faria faria porque é esse fato esse paciente se escapar o acompanhamento pode me aparecer com neovaso ou neovaso de câmara anterior e um glaucoma apesar de que a área de isquemia não é tão grande é só temporal de qualquer forma eu acho que eu eu acho essa paciente tem alguma coisa ela é doente não é só do olho eu concordo também acho dois comentários aqui primeiro que a área de exclusão dessa paciente é bem grande é maior que 10 diâmetros de disco então ela caracteriza pela ANGEL um quadro isquêmico apesar de ser jovem apesar de a gente não ter encontrado em hematologia não ter encontrado alteração é uma grande área de exclusão capilar por isso que eu concordo também fazer laser apesar de o CVS não recomendar o problema é que o CVS seguiu esses pacientes em intervalos muito curtos a gente não tem essa disponibilidade de seguir esses pacientes em intervalos curtos essa paciente pode perder o segmento como vocês comentaram e voltar com glaucoma navascular então eu concordo que essa paciente aqui tem que deveria ser feito laser para a gente ter uma segurança maior de acompanhamento dela e evitar que ela se transforme em um glaucoma navascular ao contrário se ela tivesse num estudo tivesse num protocolo e pudesse seguir essa paciente a cada dois meses digamos eu poderia não fazer laser certo? mas a gente não consegue seguir uma outra pergunta que eu tenho e que tem a ver com o que o John falou de expressão de VGF é o seguinte imagina que ela continue a fazer imagina que ela tem uma área grande de exclusão periférica ela tem uma perfusão melhor mas na periferia ela tem uma área de exclusão e ela está fazendo edema macular se eu tratasse essa área de exclusão capilar periférica dela 360 graus imagina que seja uma paciente um pouquinho diferente dessa que foi apresentada eu melhoraria o número de injeções que eu precisaria fazer eu contribuiria para diminuir o edema macular a cronicidade e as recidivas do edema macular dela ou não? Cleide, você quer comentar o Relate Trials? Então, o Relate mostrou exatamente isso que não a associação do scatter periférico nas áreas isquêmicas nem melhorou a visão e nem reduziu o número de injeções necessárias para manter a mácula seca no tratamento do edema de mácula e esses passados foram seguidos por três anos então eu acho assim que um papel o laser tem como papel impedir neovascularização principalmente na oclusão de veia central neovascularização do segmento anterior como a neovascular mas fazer laser não significa que eu estou reduzindo a chance dessa paciente cronificar ou recidivar o edema macular dela então tem vários trabalhos por isso que até reforcei que laser para tratar o edema macular na oclusão de veia central não há nenhuma evidência e elas até tem vários trabalhos que tentam relacionar os índices de isquemia periférica com proliferação e com edema de mácula eles mostram que tem relação com proliferação mas com edema de mácula tem uma relação talvez com isquemia de polo posterior ou no máximo de média periferia mas não de periferia então provavelmente por isso é que laser periférico não melhora edema nem reduz o número de injeções a hipótese é que você não tem mais células para produzir vejefe nessa área de isquemia grande que esses pacientes tem mas você tem áreas de isquemia dentro do polo posterior certo Cleide e a gente não faz laser dentro do polo posterior não adiantaria fazer mas a gente tem que discriminar separar duas entidades uma é neovascularização que o laser ajuda certo e a outra é persistência de edema macular que o laser não ajuda para o papel do anti-agrogênico na redução do edema certo pelo menos os trabalhos mostram isso até agora né então o papel do laser é esse o Thiago vai fazer um resumo rápido sobre o laser pode falar Thiago está sem o microfone pessoal bem então como já foi comentado o CVOS foi um grupo importante de estudos de oclusão de veia central ele já tinha mostrado anteriormente que o grid macular não trazia diferença na acuidade visual com três anos de seguimento no reporte anterior e nesse grupo N aqui do CVOS foi feita essa avaliação de panfoto coagulação profilática contra o grupo observação até preenchimento de critério de duas horas de neovascularização de íris ou presença de qualquer neovaso de ângulo e os dados foram que a panfoto profilática não preveniu o aparecimento de neovaso de íris ou neovaso de ângulo e que também apresentava uma menor resposta aos pacientes que já haviam sido submetidos a panfoto quando eles eram novamente submetidos ao laser uma resposta rápida menor nesses pacientes já atados previamente do que os pacientes vírus de tratamento que tinham a indicação de serem tratados quando fossem identificados esses critérios foi visto uma relação entre neovaso de íris e neovaso de ângulo com o tamanho da área de isquemia a extensão das hemorragias etnianas e o sexo masculino além de pacientes com oclusão recente e a coragem menor que 20 de recomendação desse estudo ficou que a panfoto profilática não apresentava vantagem sobre a a panfoto com critérios de tratamento portanto de forma precoce assim que fosse feito o diagnóstico e claro muito importante também é o segmento clínico com a realização de biomicroscopia igônio sem disputar para identificar precocemente essas complicações que podem ter consequências catastróficas para os pacientes mas o estudo leva também a uma consideração que caso não seja possível realizar segmento próximo pode-se considerar com fotocoagulação em pacientes com oclusão isquêmica e com fator de risco para neovascular de íris e de ângulo o Relate como já foi comentado foi um estudo de Ranibizumab que fazia seis injeções mensais com dose de meio e dois em diferentes grupos e que depois foi realizado para segmento com Ranibizumab e PRN com associação de laser ou não o que foi encontrado nesse estudo foi que não houve benefício na associação do laser e que não havia diferença estatística entre a acuidade visual final a resolução do edema ou o número de injeções de Ranibizumab entre os dois grupos porém é claro que esses estudos até pelo critério de inclusão esse estudo RAVE que ele comentava que muitos deles tiravam os pacientes abaixo de visão de 20 para 320 que pacientes às vezes com DAR eram excluídos então esse estudo veio aí junto com as ideias do Hyrie que tinha esse conceito de OVCR pré-proliferativa mostrar como que funcionava de fato o tratamento com anti-VGF nos pacientes mais graves vamos dizer assim então era um estudo de Ranibizumab mensal por nove meses seguidos de três meses de observação e 24 meses de Ranibizumab PRN em pacientes com oclusão venosa que tinham três dos quatro uma acuidade visual menor que 20,200 uma perda de isóptero 1,2,0 no campo de Goldman um DAR maior que 0,9 em dados logarítmicos uma redução de onda B no ERG para menor que 60% da onda A e foi observado que nesse estudo nove dos 18 que tinham acompanhamento por esses 36 meses de avaliação tiveram neovascularização durante o segmento então de achados importantes nós vemos aí que parece que o o anti-VGF ele atrasa o aparecimento das da neovascularização mas que principalmente quando é espaçado o tratamento nós vemos que essa proteção acaba deixando de atuar e o paciente acaba podendo desenvolver sim neovascularização e aqui a gente vê um gráfico comparando a história natural do estudo de Hyde e o Rave mostrando que o número foi significativo só levou a curva mais para frente no sentido temporal que vemos aqui no gráfico e ele apesar de não ter feito o laser ele considera que uma panfota profilástica pode ser considerada em caso que o compliance do paciente não seja bom para evitar exatamente esses pontos que foram comentados pelos professores de que um conseguimento inadequado como já foi falado no CVOS não preveniria de aparecer uma complicação apesar do tratamento PRN com o segmento às vezes a cada três meses ou mais de acordo com o planejamento do tratamento então só para sumarizar a recomendação de tratamento o tratamento na oclusão de veia central da retina ele deve ser precoce iniciar idealmente antes de três meses após o início do quadro idealmente com anti-VGF deve ser tratado mensalmente até a resolução do edema e a medicação pode ser trocada se caso após três injeções consecutivas não haja melhora no ACT aí pode ser feita uma troca por outro anti-VGF ou por um corticoide após isso após a estabilização do quadro com essas doses iniciais até o edema a ser resolvido no ACT deve-se seguir mensalmente no primeiro ano e no segundo ano idealmente com intervalo menor que três meses pois aí vem os estudos de segmento mais longo no segundo ano nós vemos que eles atribuíram até isso da diminuição do número de injeções e de visitas a uma piora do ganho observado anteriormente em relação ao neovasgíris de ângulo igual como neovascular ele é incomum durante o tratamento com anti-VGF mas ele pode aparecer nas fases mais tardias como foi mostrado nesses últimos estudos e nesses casos que temos essas complicações neovasculares é indicado o tratamento com panfoto e associação com anti-VGF em relação agora voltando ao nosso caso nós temos que a nossa paciente não tinha pelos estudos uma indicação de fazer a panfoto coagulação mas como já tinha resolvido o edema e as pacientes já estavam em segmento PRN apresentavam também várias dificuldades tanto a parte clínica dessa ampla área de exclusão temporal esse escotoma que a micoperimetria já mostrava que ajudaria a contrapor o argumento de que poderia causar um escotoma esse laser já tinha um escotoma lá também essa questão do COVID atualmente que dificultava o contato da paciente paciente era de outra cidade foi optado por realizar um laser no setor temporal que era mostrado como isquêmico na Anjo apesar da literatura não dar suporte a essa conduta então aqui eu apresento o laser que foi realizado no setor temporal e agora vamos para a última pergunta que é quando realizar a investigação clínica complementar em casos de oclusão de veia central da retina então e até tinha uma pergunta anterior dizendo como deve ser feita essa investigação clínica só deixa eu responder rapidinho tem algumas perguntas aqui que são interessantes o Gustavo Sacuno falou que o livro não tem força estatística suficiente para confirmar que o Bevacizumab é inferior ao Ranivizumab no número de pacientes é pequeno então é um problema do livro todo o trabalho vai ter uma metodologia estatística que pode confirmar os resultados dele então o Gustavo está falando é que o N do livro não é tão grande para ter esse poder o Eduardo que eu não sei o sobrenome ele falou que tem um trabalho com o OCTA mostrando perfusão do plexo profundo nessas áreas aparentemente químicas então não são áreas mortas Eduardo todos os OCTA são feitos apenas no polo posterior você não tem OCTA para fazer periferia então o que se supõe é que na periferia você não tem essa perfusão por não ter o plexo capilar profundo no polo posterior como nessa paciente você tem áreas a gente mostrou para você que áreas que você perde muito do plexo capilar profundo obviamente você não perdeu toda a circulação mas em áreas você perde tanto superficial quanto profundo o Bruno fala se laser causaria prejuízo não o laser não causa prejuízo para a gente que a gente faz eu concordo e deixar de fazer o laser causaria risco com certeza tem uma outra pergunta de um iPhone que não tem identificação se o Bevacizumab tem mais riscos cardíacos e efeitos colaterais sistêmicos em relação aos outros antiangiogênicos não tem isso foi visto por exemplo no protocolo T os três antiangiogênicos tem segurança igual isso foi visto no CAT então todos os estudos comparativos antiangiogênicos não mostraram uma segurança inferior de nenhum deles então talvez essa não seja uma justificativa para a gente usar para usar um outro tem outra pergunta uma outra consideração do Jano considerando a grande área isquêmica dessa paciente caso fosse realizado para o fato qual a área ela já perdeu a gente não aumentaria a perda do capisual dela com laser vamos agora para a última pergunta quando realizar investigação clínica complementar em casos de oclusão de via central da retina Alguém quer Sérgio posso só falar sobre a realização de fotocoagulação a laser já que eu tive uma experiência recente de um paciente que teve critério para fotocoagulação a laser ele teve um quadro de uma oclusão de via central isquêmica entrou com uma hipertensão ocular com um colega e esse colega me ligou em quatro dias ele fez neovascularização de íris então ele tinha critério para fazer fotocoagulação mas era difícil de dilatar era hipertenso e eu consegui controlar só com antiangiogênico primeiro eu estou falando só por causa do timing que você perguntou no quinto quando realizar a fotocoagulação a laser eu consegui controlar fazendo antiangiogênico e só depois eu consegui dilatar porque às vezes você tem dificuldade de dilatar nesses casos que tem neovascularização de íris e aí depois que eu fiz a fotocoagulação a laser não sei se alguém já teve esse tipo de experiência mas foi uma experiência particular que já que você colocou essa pergunta do quando realizar a fotocoagulação a laser às vezes nos casos de neovascularização de íris mais severos com hipertensão eu faço antiangiogênico porque é um pouco mais difícil de fazer a panfoto para você dar continuidade depois então você faz o antiangiogênico e depois você faz a fotocoagulação não sei se alguém já teve esse tipo de experiência era uma coisa bem recente quatro dias o negócio foi rápido então acho que foi mais fácil de controlar eu acho que a conduta tem que ser essa mesmo porque o antiangiogênico tem um efeito imediato para bloquear a VGF e o laser vai ter um efeito retardado depois de algumas semanas para diminuir a produção de VGF então acho que o tratamento é um tratamento hoje complementar é o que o CVOS não teve quando o CVOS foi feito às 80 não tinha antiangiogênico então hoje que a gente tem essa dupla forma de tratar a gente pode em um paciente iniciando um glaucoma navascular você faz injeção imediata de antiangiogênico sequencial mensal enquanto você vai fazendo o laser até o laser ser eficaz para segurar essa navascularização tá? Perfeito Perfeito Você não acha que o Hélio quatro dias quatro dias não dá tempo para formar neovaso O paciente ele veio com uma semana para o rapaz e aí até ele me encaminhar foi um intervalo de quatro dias era numa cidade próxima aqui de Araraquara ele entrou em contato comigo em quatro dias do colega para mim ele já tinha detectado ele já tinha detectado a hipertensão ocular e aí nesses quatro dias quando ele veio que foi a diferença do colega para mim Agora eu estou entendendo quer dizer é uma oclusão mais antiga A que chama isso? A detecção é que o encaminhamento é que foi em quatro dias Uma ou duas semanas o encaminhamento foi em quatro dias ele já tinha detectado a hipertensão ocular e eu só controlei fazendo o antiangiogênico e depois o laser mas era uma oclusão isquêmica bem severa Não tinha neovas? Tinha neovas de íris por isso que a dificuldade a hora que você fez o antiangiogênico Eu só estou falando que é muito pouco tempo numa oclusão de veia central para formar a neovascularização de íris Só isso que eu estou falando Se fosse quatro dias você está falando, né? Mesmo mesmo duas semanas O que você pensa, John? Você pensa em si ou isso ou uma coisa ou mais que é uma coisa um pouquinho mais antiga Ah, sim Tá? Não Entendi Os sintomas devem ter sido mais 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 dias Sim Agora, a sexta pergunta aqui é quando que vocês realizam investigação clínica em casos de oclusão de veia central de retina? 50 anos para cima você não investiga 50 anos para baixo você investiga Esse é um parâmetro Vocês têm algum outro parâmetro? Quadro bilateral é outra situação histórico familiar e tromboferia e se o paciente tem um quadro de recidiva de oclusão já teve um quadro prévio ele faz uma nova oclusão Perfeito Então, essas quatro seriam quatro indicações Alguém Mas alguém concorda ou descansa? É isso? Então, eu acho André que aí você resumiu super bem Então, o paciente com idade inferior a 50 anos com alteração se ele tiver outra sintomatologia clínica de trombofilia se ele tiver uma alteração familiar genética de outras pessoas com trombofilia na família ou se ele tiver tido no outro olho uma recidiva quer dizer no olho contralateral já tiver tido um evento e repetiu o evento Então, fez pela segunda vez uma outra oclusão venosa Então, acho que seriam essas que você faria investigação Aí o Tiago vai ver o que a gente precisa investigar Certo, Tiago? Perfeito Professor Então, realmente esse critério dos 50 anos é importante e aí é importante investigar os casos com menos de 50 anos com todos os critérios que a gente investigaria num paciente com mais de 50 que é a encurelia a parte das doenças sistêmicas pressão alta diabetes epidemia a pressão o hemograma os exames de ureca tina só de potássio perfil lipídico a glicemia de jejum a hemoglobina glicada e fatores de trombofilia também nos pacientes menores de 50 incluir a homocisteína anticorpos antifosfolipide anticagripina o anticoagulante lúpico a proteína SC os fatores de coagulação 5 e 12 a antitrombina 3 e a protrombina quando se deve ampliar essa investigação pacientes com menores de 50 anos como já foi comentado a oclusão bilateral como o doutor André bem comentou é importante nesses casos fazer um diferencial às vezes até com o caso de hiperviscosidade que costuma poder dar esse tipo de quadro uma oclusão de V recorrente uma história familiar de trombose e um paciente que apresente esse quadro sem ter fatores de risco para tal considerando-se aí os principais despertensão arterial sistêmico diabetes ou a desepidemia como era o caso da nossa paciente então realmente ela tinha todas as indicações para ser investigada então realmente causou estranho só comentar uma experiência pessoal minha no meu R2 eu tive uma paciente de em torno de uns 40 anos que ela teve um quadro de oclusão venosa de um lado e de artéria no outro apresentação simultânea a investigação dela remeteu ao diagnóstico de lupus e essa paciente evoluiu a óbito em questão de seis semanas teve um quadro bem grave drástico então foi um caso que me chamou bastante atenção ao longo desse tempo pois é eu já cheguei a conversar com colegas meus da reumatologia até para ver se haveria um posicionamento diferente com os exames apresentados a essa paciente inicialmente eles disseram também que não que os achados de qualquer doença reumatológica do screening que ela fez inicialmente não aponta nada e nem a história clínica mas é realmente assim bem curioso né porque é uma paciente improvável de ter esse quadro e sem nenhum achado que justifique vocês me ouvem Tiago Tiago você não fez homocisteína né nela eu gostava que a homocisteína aparece sempre como o primeiro exame a pedir ela não fez parece você não mostrou sim sim foi um exame que foi solicitado na ocasião mas essa investigação inicial dela foi realizada no pronto-socorro e a homocisteína estava suspensa por contenção na época no pronto-socorro é um exame que a gente realmente planeja e repetir nesse segmento dela mas que enfim passou pela hematologia e também não foi não foi solicitada essa complementação por eles né eles simplesmente acharam que não tinha indicação para seguir enfim então só brevemente aqui falando doenças vasculares sistêmicas doenças oculares já é sabidamente fatores de risco né então hipertensão diabetes epidemia as partes ocular principalmente referente aí a aumento da pressão intracular com glaucoma e pressão intracular e quadros neurooftalmológicos com alterações anatômicas da lâmina cribriforme podem predispor esse quadro a parte hematológica é importante aí se dividindo na parte de viscosidade hipercoagulabilidade por isso é importante essa triagem hematológica né então é importante ter todo esse diferencial principalmente pacientes mais jovens como era o caso da nossa paciente vasculite também aí se dividindo em inflamatórios autoimunes e infecciosos também são causas possíveis né que devem ser descartadas medicação contraceptivo oral é uma causa possível o diuréticos e vacina de hepatite B também tem descrição outra seria a questão da idade gravidez disfunção renal e até o próprio bloqueio retribulbar para cirurgia pode predispor a um quadro de oclusão de veia central eu acho que era isso que eu tinha para falar do caso eu tenho uma breve revisão não sei se o senhor quer comentar alguma coisa antes professor só responder aqui uma outra uma outra coisa no bate-papo que a Vitória Silveira falou de uma suspeita de um paciente dela jovem também com oclusão de veia central de retina um paciente que está internado com uso de antipsicóticos se antipsicóticos tem relação então Vitória você viu aqui a relação que a gente fez de todas as medicações e patologia sistema esses não tem antipsicóticos não tem pelo menos uma descrição aqui envolvimento então eu nunca soube de um caso de uso de antipsicóticos que causassem oclusão de veia central da retina então talvez não seja é muito provável que essa não seja a causa tá então pode você vai mostrar mais você vai você vai falar brevemente de dois dois trabalhos rapidamente é isso é coisa rápida professor então é só já foi tudo muito bem discutido então vou falar brevemente aqui de biomarcadores que são achados de exame clínico exame cumprimentado do paciente e ter uma busca atualmente por biomarcadores que correlacionam com prognóstico pra gente ter aquela questão da endivirulização do tratamento e do segmento existem vários biomarcadores propostos aí pra oclusão de veia central eu vou falar de dois aqui hoje rapidamente então falando das hemorragias esse estudo bem recente agora de maio de 2020 publicado aí no IOVS mostrou um achado interessante em relação à distribuição das hemorragias dizia que se hemorragias profundas essas dot and dot aí que a gente vê na primeira figura tinham menos risco do que principalmente hemorragias perivasculares em camada de fibras e peripapilares de apresentar complicações né então de uma má evolução uma má evolução do fato então hemorragias peripapilares em camada de fibras foi associada a maior frequência de área isquêmica maior que 10 de âmbito de disco enquanto o que teve um pior prognóstico foram as hemorragias perivasculares em camada de fibras que tinham pior acuidade visual corrigida final e uma maior espessura retinana central além também da área isquêmica já citada eles propuseram um mecanismo fisiopatológico para justificar essa diferenciação pelo fato de que a drenagem inicia-se pelo sistema profundo que compreende o plexo profundo intermediário e que esse plexo geralmente estaria acometido na grande maioria dos casos de oclusão de veia central casos mais graves em que essa oclusão esse degradante de pressão seja mais importante pode ter um acometimento do sistema superficial e do plexo capilar radial peripapilar levando aí ao aparecimento das hemorragias na camada de fibras que apresenta classicamente esse achado em chama de vela então isso poderia ser um marcador de gravidade do quadro pensando-se aí nessas diferentes formas de distribuição das hemorragias um outro achado também interessante eu até estou resgatando aqui eu queria agradecer ao Gustavo Sakuno que apresentou esse caso já faz quase dois anos é o PAM que foi descrito inicialmente em 2013 pelo grupo David Sarrar que eu trago um achado do caso dele que foi apresentado e que mostra essa lesão no near infrahed que aparentemente escura no caso dele era uma oclusão de ramo da arcada temporal superior e que tem um aspecto no OCT de uma placa hiperrefletiva com uma alteração no nível da plexiforme externa da nuclear interna e que projeta sombra nas regiões mais externas da retina e também foi visto que os fotorreceptores estavam preservados nesse quadro eu não tive a mesma sorte que o Gustavo de pegar o meu caso com um OCT tão bonito igual esse como ele teve mas é interessante que nesse estudo ele fala de dois tipos de PAM e a sua evolução e eu coloco aqui o OCT da nossa paciente mostrando que ela tem aí essa atrofia da nuclear interna que bate bem provavelmente se a gente tivesse conseguido um seguimento melhor com OCT inicialmente a gente poderia ter encontrado uma lesão desse tipo brevemente assadu sliding olá todo aso a gente pode ter se alemão tem aso a an aso aso Eu acho que caiu o áudio aqui do Thiago. Caiu, professor. É o último slide aqui. Minha internet está meio instável. Talvez não precise colocar. Se você ficar só no áudio, talvez você não comprometa tanto a sua internet. Não, era o último slide só. Era só isso que eu queria mostrar. Enfim, era só falando onde cortou. Mas que é uma zona, essa região mais intermediária da retina, uma zona de menor tensão de oxigenação nessa área de watershed zone. E que justifica o aparecimento dessa lesão nesse lugar, nessa topografia na retina. E que pode evoluir como uma atrofia no segmento. Era basicamente isso que eu tinha para mostrar hoje. Muito obrigado pela atenção e pela discussão. Perfeito. Excelente, Thiago. Então, o que a gente quis fazer foi uma discussão mais interativa de uma patologia... Acho que talvez eu não tenha me expressado bem, o John talvez tenha entendido de outra forma. Uma patologia mais comum. Então, talvez seja essa forma de usar a experiência de todo mundo para avaliar um caso assim, ter a conduta, fazer a investigação, como fazer o segmento, o tratamento, fazer laser ou não, etc. Então, obrigado, Thiago. E obrigado a todo mundo que fez comentários, comentários do chat também. Lívia, você quer mostrar a tua imagem? Sim. Então, pode compartilhar. Tá compartilhado? Tá compartilhado. Certo. Então, boa noite a todos. Meu nome é Lívia, sou fellow de retina. Hoje eu vou apresentar a imagem da semana, qual é o diagnóstico. Gostaria de agradecer especialmente ao Dr. Sérgio, Dr. Leandro, Dr. Eduardo e Dr. Vera pela orientação no caso e Dr. Raquel e Dr. Matheus pela ajuda na documentação. Então, a imagem se refere a uma paciente do sexo feminino de 24 anos. De história patológica pregressa, essa paciente apresentou um neurônomo do acústico, então ela apresentava deficiência auditiva. E de antecedentes oculares, ela apresentava estrabismo e uma história de papiloderma prévio. Ao exame, informava uma acuidade visual de 20 e 30 no olho direito e 20 e 20 no olho esquerdo. E na biomicroscopia, apresentava uma catarata subcapsular posterior no olho esquerdo. Esse era o aspecto da fundoscopia. E se nós olharmos com mais detalhe o olho direito, nós podemos observar que há uma alteração da depressão fluvial, que a gente consegue ver melhor nessa foto com a retinografia convencional. Mas eu gostaria de chamar a atenção nessa foto de Whitefield, nós podemos observar a presença de umas estriações concêntricas em torno da fóvea. Que lembra aí o sinal da digital, que inclusive já foi visto em uma das nossas reuniões. O OCT linear sobre a fóvea mostrava o seguinte aspecto. E o OCT angiógrafo mostrava aqui a ausência da zona vascular fluvial, sem grandes outras alterações nos demais plexos. E o OCT em face da retina externa mostrava, acentuava, na verdade, essas estriações, esses anéis. O olho esquerdo não apresentava grandes alterações. E a partir daqui, eu abro para a discussão de quais seriam as hipóteses diagnósticas para esse caso. Então, uma paciente jovem com alteração unilateral na região macular, com redução de visão nesse olho, com essas alterações de OCT, essa alteração de retinografia, essa alteração digital aí que a Lívia documentou, na retinografia Whitefield. Alguém quer fazer algum comentário de diagnósticos diferenciais? Bom, ela tem uma lesão branca, lembra algum tipo de fibrose, vamos dizer, genericamente. E o OCT mostra que a proliferação é intrarretiniana, retina interna, sobretudo. No anjo OCT, a gente vê que ela tem uma perda de zona vascular. E como uma... a gente vê na mácula plana. Mas eu acho que essa mácula plana é adquirida, possivelmente por essa lesão aí, que é uma proliferação. Na verdade, essa dica do neurinoma, a gente vê em neurofibromatose, né? Neurinoma do acústico. E em neurofibromatose a gente também vê amartoma astrocítico. Não só o astrocítico. Amartoma retiniano, né? Amartoma retiniano, é. Mas pelo aspecto branco que eu acho que é, que lembra uma coisa astrocítica, né? Como se fosse uma imobiliose. Mas, assim, Cleide, essa é uma discussão interessante. Porque o astrocitoma, o amartoma astrocítico, ele envolve só a camada de fibras nervosas. E, assim, você está tendo uma desestruturação de uma parte maior da retina interna. E, também, ele compromete uma parte, por esse compromete ser maior, da retina externa também. Que a gente não vê isso no amartoma astrocítico, certo? Eu imaginei que ele estivesse tracionando. Talvez proliferou e tracionou a retina como se ela estivesse enrolado. Talvez seja o astrociticial. Aquela lesão esbrinquiçada juntou duas bordas da fóvea, assim, como se elas estivessem cobradas. Isso, é isso que eu tive a impressão. Não sei se isso está propriamente intraretiniano. A impressão que dá é que talvez fosse uma lesão na superfície da retina e que juntou as bordas da fóvea, né? E o astrocitoma não faz isso. Eu acho, Sérgio, que esse caso tem uma peculiaridade, tanto pro amartoma, combinado do epitelio pigmentar da retina e retina, como do astrocitoma, que ele está na área foveal. Então, a gente não costuma ver começar nessa região. E eu acho que isso poderia dar um aspecto que desse uma confusão, que está, sem dúvida, fazendo uma atração da fóvea, deixando ela plana, né? Mas eu imagino o que aconteceria se o astrocitoma começasse exatamente nessa área. Ele começaria plano, só na camada de fibras nervosas. E ele iria ampliar, formando uma elevação, só envolvendo a camada de fibras nervosas. Você acha que não poderia causar alguma disfunção associada que estivesse apagando a área foveal? A biose é comum no amartoma combinado, por isso você tem essa desestruturação grande. Por isso você tem mais células envolvidas e desestrutura sim. Se você só me mostrasse o OCT, eu falaria que isso não é um astrocitoma, que é um amartoma combinado. Os dois você pode ter neurofibromatose. Sim, os dois. Os dois você pode ter esclerose tuberosa. Então, sistemicamente, você não consegue diferenciar os fatores de risco. Os dois têm os mesmos fatores de risco, mas a imagem pela retinografia, você não consegue diferenciar nenhum dos dois. Nem pelo red-free, não dá. Nem pelo anface. Mas no corte de OCT estrutural que você consegue diferenciar os dois. O OCT, a anjo-OCT também, né? Aquela invasão vascular que sumiu a área foveal, né? Então, você compromete demais a retina. Isso é característico do amartoma combinado. O amartoma astrocítico não compromete o plexo capilar dessa forma. Ele afeta a camada de fibras nervosas. Vai crescendo de lá pra cima, sem afetar o que tá abaixo. A retina interna, além da camada de fibras nervosas, a retina externa, como o amartoma combinado faz. Então, é interessante a gente discutir esse diagnóstico diferencial, porque talvez os dois sejam possíveis. E é o que foi discutido aqui. Os dois diagnósticos. Entre os dois, por esse OCT aqui estrutural, é muito mais sugestivo do amartoma combinado do que do astrocytoma. Eu não teria dúvida. Pelo OCT. E a gente tira isso daí? Tá tão precoce? A gente não tira. Ah, não. 20 e 30, não. Com essa visão, não. Mas se continuar evoluindo, a gente tem um resultado interessante que foi tratado. A questão aí é que é muito inicial. Acho que foi o mais inicial que eu vi. E foveal, começar pela fovea, realmente não é uma experiência comum. A gente tem mais perenervo, peripapilar. Amartoma retiniano, não. Amartoma... O amartoma é um amartoma combinado? Ou amartoma retinitivo? Certo. Porque aí a estrutura do retinistério e PR está muito preservada para pensar no combinado, não? Não. Não me acha. Não? Eu acho que poderia ser um amartoma retiniano. Agora, combinado, eu estou achando que se evoluir mais para frente, tudo bem, se pode falar combinado. Mas, nesse momento, não sei se dá para falar que é combinado, né? Mas, André, o diagnóstico que você quer, o amartoma retiniano, qual é esse diagnóstico? É o combinado mesmo, André. Tem. É o amartoma combinado. Então, combinado, você tem célula glial, você tem célula vascular, você tem pele pigmentada da retina. Nessa estrutura aí, que ele não deveria estar, tá? Por isso que é um amartoma. Existe amartoma. Por isso que é um amartoma combinado. Combinação de células retinianas, numa localização que não deveria haver. Envolve mais a retina interna e ele vai progredir, vai afetar mais a retina externa. Esse OCT é um OCT muito sugestivo disso, essa alteração, né? O que a Vera falou da cirurgia é que eles estão associados com membrana epiretiniana. Ele já tem membrana epiretiniana aí, dá para ver? Sim, claro. Então, eventualmente, você poderia remover a membrana epiretiniana, mas... Ou para esse mais, né? É, se evoluir, né? Porque ela tem 20, 30 de dão. Você consegue só remover a membrana, o amartoma em si você não vai conseguir remover, né? A membrana epiretiniana é uma complicação. Eu acho que a gente poderia observar só, né? Eu acho que são esses dois diagnósticos principais, mais importantes. Vamos fazer... Um granuloma, não? Oi? Um granuloma, não? O granuloma envolve mais a retina. Seria um granuloma muito comportado, né, John? Sem envolver a retina. Pois, mas é um casinho estranho, hein, meu? Opa! É isso. É um casinho estranho. Se tivesse alteração nesses vasos, eu ia pensar em dúzia, alguma coisa assim. Uma toxocara, alguma coisa assim. Mas sem vitreite, John? Pois é, cara. Mas eu tô falando com o diagnóstico diferencial. Vamos ver como é que fica. Porque teve papiledema mesmo? Qual a natureza desse papiledema? O neurinoma é de acústico? Isso não é. Isso é de nível óptico, causando o pseudopapiledema. Como é? Pode ser de nível óptico, causando o pseudopapiledema. John, não é agora. É dos dois. É papiledema. Então, dando continuidade aqui, iniciando a revisão, essa paciente apresenta o diagnóstico sistêmico de neurofibromatose tipo 2. Estou só relembrando. A neurofibromatose tipo 2 é uma síndrome óculo-neurocutânea, gerança tosômica dominante, relacionada a uma mutação no GNN2, que está presente na promoção 22, que codifica a proteína merlina. Essa proteína é deficiente nesses pacientes e a deficiência dessa proteína leva à proliferação celular. E essa doença, ela é caracterizada por múltiplos tumores, joanomas, meningiomas e ependimomas. É considerada também a forma central do neurofibromatose. Em relação às manifestações oftalmológicas, a mais comum é a catarata subcapsular posterior ou de início precoce, seguida por membrana epiretiniana. E aqui eu destaquei o amartoma combinado de retina EPR, que foi a nossa principal hipótese diagnóstica. O amartoma astrocítico também pode ser encontrado, porém é menos frequente que o amartoma combinado. Então, o amartoma combinado, ele foi descrito em 1973 por GESS, que analisou sete pacientes e denominou esse termo, amartoma combinado. As lesões geralmente são lesões elevadas, acinzentadas, césseis, geralmente unilaterais e unifocais. E aqui nós temos um exemplo de um amartoma macular e um exemplo de um amartoma peripapilar mais exuberante. Essa lesão, ela pode ser classificada quanto a sua localização em papilar, peripapilar, macular ou periférico, que é o menos comum. Em relação à epidemiologia, é um achado raro, pode ser esporádico ou então associada a síndromes com amaneirofibromatose tipo 2, acomete homens e mulheres de maneira igual e acredita-se que seja congênita. Agora, uma pergunta que foi levantada durante o ambulatório também seria por que esse amartoma é combinado, já que a retina externa está tão preservada e o EPR está tão íntegro? A resposta disso se dá pelos estudos histopatológicos, que estão presentes células gliais, pigmentadas e vasculares em diferentes proporções. Então, esse histológico aqui, que é da década de 70, demonstra que em torno dos vasos existe um acúmulo de células pigmentadas, que a gente vê aqui pelas setas. Esse achado histopatológico, eles derivaram como um padrão infiligrana, por conta dessas pigmentações em torno dos vasos. Mais pra frente, a gente vai tornar a citar esse padrão. Em relação aos aspectos do OCT, existe um estudo publicado em 2017 com achados de OCT em 16 óleos de pacientes com amartoma combinado e o objetivo principal desse estudo era realmente avaliar o envolvimento do EPR nesses pacientes. Um achado muito interessante é que a camada plexiforme externa, ela praticamente delimita todas as lesões, 15 dos 16 óleos. Em 12 dos 16 óleos, é possível observar esses picos intrarretinianos, que eles conferem o nome de aspecto denteado, devido à tração mesmo da plexiforme externa. Quando essa tração é maior e nós temos a formação de dobras, nós podemos observar também o sinal do ômega. Na grande maioria, 13 e 16 é elixóide intacta e em todos esses pacientes o EPR era intacto. Então a gente não tem que esperar um grande acometimento do EPR na análise do OCT desses pacientes com amartoma combinado. Em relação às características do OCTA, esse estudo que foi publicado pelo grupo do Ianuse mostrou aqui, descreveu um sinal interessante, que são esses pontos hiperreflexivos, apontados pelas setas em vermelho, que estão presentes no plexo capilar profundo. Esses pontos hiperreflexivos correspondem àqueles vagos que eu mostrei no corte histológico e eles denominam como padrão vascular infiligrana. Observem aqui também que o OCT do plexo superficial, nós vemos uma redução importante ou até mesmo desaparecimento da zona vascular foveal nesses pacientes. Agora, um diagnóstico diferencial que foi levantado é o amartoma astrocítico. Esse é a principal manifestação oftalmológica da esclerose tuberosa, que é uma outra facomatose. Geralmente é uma lesão branca ou amarela, céssio, pode ser calcificado ou não. E aqui eu trouxe alguns padrões no OCT. Observem que nessa primeira imagem nós temos um espessamento nodular a nível da camada de fibras nervosas, que essa é a principal característica do amartoma astrocítico. Observem aqui que ele não invade a retina neurocessorial. Nós temos uma compressão da retina neurocessorial, ele continua restrito na camada de fibras nervosas. Uma outra característica muito importante desses tumores no OCT é a presença desses espaços, que são opticamente vazios. E quando nós temos muitos desses espaços, nós temos esse aspecto enroído de traça. Ainda sobre o amartoma astrocítico, também existe um estudo recente que classificou o amartoma com base na morfologia do OCT. O tipo 1 seria uma lesão plana, sem tração, mostrado aqui, que até lembra a lesão do nosso caso, mas é restrita a camada de fibras nervosas. A lesão do tipo 2, que já é uma lesão mais elevada, com tração, mas também continua restrita. A lesão do tipo 3, em que nós temos classificação. E a lesão do tipo 4, em que nós temos uma grande cavitação. É interessante que esse estudo, ele correlacionou esses tipos no OCT com repercussões sistêmicas. O tipo 2, por exemplo, está mais associado a lesões cutâneas. E ainda no diagnóstico diferencial, eu trago aqui mais um caso, que foi seguido pelo Dr. Eduardo Cunha, de um paciente do sexo masculino, de 7 anos. De comorbidades, ele apresentava diabetes tipo 1, desde os 3 anos de idade. A gente apresentava a vacuidade visual de 20 e 25, e o seguinte aspecto, na retinografia, se nós formos analisar com o corte de OCT, nós temos esse aspecto no corte horizontal, corte vertical e o corte foveal. E o mais interessante aqui, é que esse paciente também apresentava o achado desses anéis concêntricos maculares, observados aqui também no infrared. E a perda da zona vascular foveal no olho acometido, e o olho esquerdo normal. Então, é só relembrando o que seriam esses anéis maculares concêntricos, foi publicada esse ano a maior série de casos de pacientes com essa alteração, e que 100% dos casos de 55 olhos, 100% dos casos apresentavam algum grau de hipoplasia foveal. Existem três teorias que procuram explicar o porquê desse sinal. A primeira delas foi proposta em 2014 por esse autor, que foi o primeiro que descreveu. Ele propôs que seria uma orientação radial da camada de rei e da camada de fibras nervosas. Mais tarde, esse ano ainda, SISC supôs que seria um artefato secundário ao anistagmo, que é bastante frequente nesse paciente com hipoplasia foveal. Então, entretanto, esse sinal também se encontra em pacientes sem anistagmo. E a teoria mais aceita é que haja uma geometria distinta da camada de rei por conta da hipoplasia foveal. De forma que os axônios da camada de rei nesses pacientes que têm a retina interna ainda preservada na região foveal, eles são mais verticalizados. Isso aí seria o responsável por esse padrão. Então, desses 55 óleos, todos apresentavam diagnóstico de hipoplasia foveal. De forma que nós não encontramos nenhum registro desse achado associado a esse tipo de amartoma que foram apresentados. Então, fica aí uma novidade que a gente tem que lembrar também da associação desse achado dos anéis maculares com os amartomas. Então, é isso. Mais alguma consideração, doutor Sérgio? Eu acho que é isso. Perfeito. Então, é a primeira descrição dessas alterações digitais no amartoma combinado. No nosso caso e no caso da Eduardo. Excelente. Obrigada. É isso. Então, ótimo. Eu acho que é uma revisão boa. Esses casos são muito raros, é difícil de a gente acompanhar, mas eu acho que é importante fazer esse diagnóstico diferencial. Essa avaliação de OCT é fundamental para fazer o diagnóstico do amartoma astrocítico, fazer o diferencial com o amartoma combinado. Excelente, Lívia. Parabéns, tá? Excelente. Agora a gente vai mostrar o artigo, Leonardo, você quer incluir seu artigo? O artigo a gente vai fazer uma revisão de drusas cuticulares e o risco de drusas cuticulares de evoluírem com atrofia geográfica e com neovascularização de retina. Hoje, coincidentemente, eu vi uma paciente com 56 anos no consultório, com drusa cuticular, com uma área de atrofia geográfica imensa nos dois olhos, 20,70 divisão no olho direito, 20,32 no olho esquerdo, uma área grande de atrofia geográfica, secundária à drusa cuticular. E eu acho que esse artigo mostra que o que se achava no início, que drusa cuticular não tinha, era uma lesão benigna, que não tinha evolução grave como tinham as outras drusas, as drusas moles, hoje sabe que tem, a evolução é ruim, então esse artigo mostra isso, quer dizer, a relação de atrofia geográfica e neovascularização de retina com drusa cuticular. E, além disso, esse artigo mostra três subtipos de drusas cuticulares e a relação desses subtipos com essas complicações. Então, Leonardo, pode... Isso. Então, tá bom. Meu nome é Leonardo Ariello, sou residente aqui do segundo ano do Hospital das Clínicas. Agradecer ao doutor Sérgio e todo o departamento de retina pelo trabalho. Como já foi feita a introdução pelo doutor Sérgio, esse paper, na verdade, foi publicado em fevereiro desse ano no Retina, foi publicado pelo grupo do IANUS e vai justamente falar, então, sobre as drusas cuticulares e os riscos dela de progressão para a atrofia geográfica e para a neovascularização na região macular. Então, a breve introdução que o doutor Sérgio já fez também, ele vai comentar essa nova classificação, que é até sendo um paper pelo mesmo grupo do IANUS em 2018, que separou as drusas cuticulares em três diferentes fenótipos e esse estudo vai justamente trazer esses três fenótipos e a progressão desses três grupos distintos para a atrofia geográfica e membrana. Então, essa é a imagem que Guedes já comentava das drusas cuticulares em 77, que ele definiu como lesões abaixo do EPR e que a angiofluorescinografia, elas teriam um padrão de céu estrelado. Mais tarde, então, foi visto que essas lesões estariam, sim, abaixo da retina, abaixo do EPR, mais precisamente ao longo da membrana de Ibru, no mesmo local onde as drusas duras e as drusas moles também estariam. Então, quando a gente olha um pouquinho mais de detalhe nessa região da membrana de Ibru abaixo do EPR, a gente vê que ela é disposta em cinco camadas, a primeira é a lâmina basal do EPR, a segunda camada é a colágena interna. Nesse local é justamente onde essas drusas cuticulares, as drusas duras e também as drusas moles vão estar dispostas. As últimas três camadas são a zona elástica, a colágena externa e a membrana basal da córeo capilar. Uma análise ainda mais detalhada, através da avaliação de microscópia ótica, a gente consegue observar que, então, as drusas cuticulares estão abaixo do EPR, ao longo da membrana de Ibru, e apresentam esse material hialino denso. Elas tendem a ser múltiplas e muito próximas umas das outras e tendem também a terminar, assim, de forma abrupta entre uma e outra. Um pouquinho diferente do que a gente vê nas drusas duras, que, apesar de estarem na mesma região, elas apresentam um material amorfo na avaliação e costumam estar mais separadas umas das outras. E um pouquinho mais diferente ainda das drusas moles, que também estão na mesma topografia, mas, como a gente pode ver, elas têm um material hialino um pouco mais claro, mais translúcido e tendem a ser um pouquinho maiores também. Então, quando a gente coloca lado a lado esses três tipos de drusas e com uma avaliação da microscópia eletrônica, a gente vê que tanto drusas cuticulares como duras, elas apresentam um material eletrodenso, já as drusas moles apresentam um materialzinho um pouco mais eletrolucente e, além disso, apresentam esses depósitos lineares basais e os depósitos laminares basais, que também estão abaixo do IPR, e ajudam a caracterizar a degeneração macular relacionada à idade. Então, falando das drusas cuticulares mais propriamente dito, o diagnóstico tem que ser feito através de uma análise multimodal. Isso aumenta muito a sensibilidade e a especificidade do diagnóstico delas. Isso é feito, então, através da angioflur, que a gente vê a hiperfluorescência nas fases precoces, na fase artério-venosa já, que vai diminuindo ao longo da recirculação. Quando a gente joga a imagem da autofluorescência, as mesmas lesões na mesma topografia, a gente vê que essas lesões são hipo-auto-fluorescentes, com halo hiper-auto-fluorescente. E na imagem do ACT, como a gente consegue ver aqui, temporal mácula, a gente vê que essas lesões estão abaixo do IPR, comprimindo o IPR e também a região dos fotorreceptores. Então, essas drusas cuticulares, por muito tempo, foram colocadas no mesmo saco, fazendo parte do mesmo grupo. E desde aquele trabalho publicado em 2018, foi visto que, na verdade, existem vários fenótipos, mais especificamente três fenótipos distintos, com desfechos distintos. E é justamente isso, então, que o artigo vai abordar hoje. Ele vai falar um pouquinho desses três grupos e vai comentar justamente os desfechos para a atrofia geográfica e membrana neovascular desses dois diferentes grupos. Os métodos, então, foi uma análise basicamente retrospectiva, através de prontuários e clínicas privadas de Nova York. Em pacientes convocados, foram feitas uma análise multimodal desses pacientes, que também tiveram um período de acompanhamento ao longo de 2017 e 2018. Excluídos os pacientes com outras doenças degenerativas, inflamatórias, traumáticas e macropatias hereditárias. Então, os três fenótipos das drusas cuticulares, eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro fenótipo descrito foi aquele semelhante ao que Guesso comentou. Eram aglomerados confluentes, pequenos na região da mácula, com uma tendência à bilateralidade e também à simetria entre os dois olhos. O fenótipo tipo 2, essas lesões seriam um pouco mais difusas, mais espalhadas ao longo da região da mácula, mas não raramente também atingindo a periferia da retina. No OCT, a gente teria esse aspecto mais em dente de serra, que também a gente consegue ver aqui na imagem C, são um pouco mais pontiagudos do que os outros dois tipos de fenótipos e das outras drusas. E o fenótipo tipo 3 também seriam drusas cuticulares mais espalhadas ao longo da retina, com tamanhos um pouco maiores, passando dos 200 micrômetros característicamente. A OCT, nessa imagem, a gente consegue ver que elas teriam aspectos mais largos, como montes largos, mais juntos, próximos uns aos outros. As lesões associadas, então, que foram avaliadas no estudo foram as lesões de teleformes, a evolução para atrofia geográfica, caracterizada como as lesões contíguas maiores que 250 micrômetros de perda de retina externa e de PR, e a evolução para membranas neovasculares. A análise estatística foi feita através das curvas de Kaplan-Meier, e a incidência acumulada foi avaliada em uma progressão em 5 anos para atrofia geográfica ou membrana neovascular. Dos resultados, então, a gente tem 76 horas estudadas, 13 foram excluídos, 63 se mantiveram no estudo, e os pacientes, então, médio etário de 59 anos, a proporção de homens para mulher, 6 mulheres para um homem, fenótipo tipo 1 presente em 44% dos pacientes, o tipo 2 em 21% dos pacientes, e o fenótipo tipo 3 em 34% dos pacientes. Quando a gente vê, então, essa estimativa de incidência geral em 5 anos para atrofia geográfica e membrana neovascular, de uma forma geral das drusas cuticulares, a gente vê que, então, a evolução para atrofia geográfica em 5 anos foi de 28%, com relação à formação de membranas neovasculares, esses três subtipos estavam presentes, a evolução em 8,7%, e a atrofia geográfica ou membrana neovascular, a gente vê que, então, a progressão foi de 34%. Quando a gente separa, então, por fenótipo, tanto o fenótipo 1, fenótipo 2 e fenótipo 3, a gente vê que, separando a atrofia geográfica, a evolução em 5 anos do fenótipo tipo 1 foi de 12%. O fenótipo tipo 2 evoluiu em 5 anos para 38% da atrofia geográfica, e no tipo 3, a evolução foi em 43% para atrofia geográfica. Com relação, então, a membranas neovasculares, o fenótipo tipo 1, nenhum paciente evoluiu para a membrana neovascular, no fenótipo tipo 2, 19% evoluíram, e no fenótipo tipo 3, 6% dos pacientes evoluíram para a membrana neovascular em 5 anos. E juntando tanto a atrofia geográfica como a membrana neovascular, no fenótipo tipo 1, então, 12 pacientes evoluíram para a atrofia ou membrana em 5 anos, no fenótipo tipo 2, 50%, e no fenótipo tipo 3, 53% desses pacientes evoluíram para a atrofia ou membrana. Importante lembrar que dois pacientes do fenótipo tipo 1 evoluíram com depósitos vitiliformes e nenhum no grupo 2 e 3, que todas essas membranas eram do tipo 1. Colocando lado a lado, então, esses três fenótipos distintos das brusas cuticulares, a gente vê que em 5 anos, então, a evolução do fenótipo tipo 1 para a atrofia ou membrana foi de 12%, o fenótipo tipo 2, de 50%, e o fenótipo tipo 3, 53% dos pacientes evoluíram para a atrofia geográfica ou membrana neovascular. Então, para discutir, terminando já aqui, a necessidade de uma avaliação multimodal, portanto, para detectar essas brusas, para classificá-las, é fundamental. Análise tanto com angiofluoresceína, autofluorescência e OTT. O estudo mostrou que, diferente do que o Guedes havia proposto em 1977, a faixa etária é um pouquinho mais alta, ele havia dito que era 50 anos, a gente viu que, nesse estudo, aproximadamente 60 anos e um número maior de mulheres. As brusas cuticulares, na verdade, podem corresponder a um espectro da doença macular relacionada à idade, especialmente no que tange ao grupo 2 e 3, com essa evolução maior para a atrofia geográfica e membrana neovascular. É a importância da definição desses fenótipos, não só para diagnóstico e evolução nesses casos, mas também como aconselhamento e monitorização desses pacientes, bem como controle das expectativas, tendo em vista que, muitas vezes, os pacientes são mais jovens do que os pacientes com DMR. E identificar, então, pacientes que têm o maior risco de desenvolver a atrofia geográfica e membrana, especialmente esses pacientes do fenótipo tipo 2 e 3 que podem ter esse prenúncio de desenvolver a DMR avançada. Como limitações de estudo, o autor aponta uma amostra pequena, uma análise retrospectiva, predominantemente, e um viés de seleção, tendo em vista que os pacientes foram alocados de clínicas particulares e especializadas em retina. Take-home messages, então, as brusas cuticulares são mais comuns do que parecem, pacientes que estão na faixa dos 60 anos, com predomínio de mulheres, 3 cenótipos distintos com características distintas, e 34% deles evoluem para DMR avançado em 5 anos. Obrigado. Excelente, Leonardo. Excelente. Parabéns. Parabéns. Acho que você fez um resumo excepcional do artigo, é isso. Então, eu acho que a gente tem que avaliar as características desse paciente por avaliação mundial para fazer a característica, para fazer o diagnóstico da cuticular. e durosas cuticulares estão relacionadas com alto risco de atrofia geográfica de membrano vascular. Nesse subtipo, subtipo 2 e 3, com risco maior do que no subtipo 1. Excelente. Parabéns, Leonardo. Acho que não tem muito comentário para fazer do artigo, um artigo descritivo, acho que é isso. Eu queria chamar atenção para uma coisa. O próprio grupo do IANUSI já tinha publicado, ele cita o artigo aí, em 2017, no oftalmólogo, de um artigo de durosas cuticulares evoluindo 25% para a neovascularização, 25% para a atrofia. Acho que o mais interessante desse artigo é conseguir dividir, pela morfologia, pela distribuição, o risco. Um risco bastante diferenciado. Aquelas durosas mais simétricas no polo posterior têm muito menos risco do que quando elas estão distribuídas irregularmente ou mais perifericamente. Nunca tinha lido um trabalho que sugerisse uma associação da distribuição das durosas com risco. Acho que esse é o grande mérito desse trabalho. Foi o primeiro trabalho. Aquele anterior é do mesmo grupo. Eles aumentaram o número de pacientes e eles tiraram mais ou menos as mesmas conclusões relacionadas à prevalência de atrofia geográfica e neovascularização. É mais ou menos igual. Pouca diferença. Mas eles não tinham citado naquele trabalho anterior esses subtipos. Essas alterações fenotípicas, esses três tipos que eles descreveram nesse trabalho à primeira publicação. E é muito estatisticamente diferente, né? De forma estatisticamente significativa. Muito interessante. Existe alguma prevenção quando se encontra essas drusas semelhantes ao que a gente faz? Então, essas drusas, Vera, elas não foram diferenciadas das outras drusas para serem incluídas no CAT. Então, eu acho que o resultado do CAT em relação às vitaminas, do Aredes, desculpe, em relação ao Aredes, eu acho que a gente pode aplicar para as drusas cuticulares. Mesmo com condição extravasculares ainda? Sim, sim. Esses pacientes, a evolução aí das drusas, você pode reduzir, talvez você possa usar a mesma consideração do Aredes para diminuir o risco de membrana vascular usando a vitamina. Para atrofia geográfica, no Aredes, você não tem eficácia das vitaminas para reduzir prevalência de atrofia geográfica. E aqui, o maior risco de perda visual nesses pacientes é de atrofia geográfica, como nessa paciente que eu vi no consultório hoje. Quer dizer, ela tem atrofia geográfica, isso está fazendo ela perder visão. Ela está usando vitamina, mas eu não acredito na eficácia da vitamina para ir. Eu estou com uma médica de 42 anos, que foi uma achada agora nessa avaliação. E tem bastante drusa nela. Sem nada, sem história familiar, sem doença sistêmica, sem nada. A avaliação multimodal é interessante. O Leonardo falou, o Leonardo fez uma revisão excelente de drusa cuticular. Na autofluorescência, você consegue ver que o centro é hipofluorescente e a borda é hiper. Essa imagem em alvo com a periferia da drusa hiper e o centro hipo é típico de drusa cuticular. Elas são muito coalescentes, em geral temporal, como o Guedes descreveu, mas você tem outras alterações fenotípicas delas. Elas são menores em tamanho. Elas têm a morfologia de apresentação no OCT é diversa. Elas podem ter um padrão serrilhado, no fenótipo tipo 1, que é mais comum. Mas tem outras morfologias no OCT. Mas com a avaliação multimodal, você faz o diagnóstico. Em geral, os pacientes são... Isso acontece mais cedo, drusa cuticular aparece mais cedo. Você vê que nesse artigo, ao redor de 60 anos, em geral, você tem mais. Isso começa com 40 anos e começa a se tornar sintomática para esses pacientes procurarem auxílio na presença, mais tardiamente. Mas assim, da pergunta, eu acho que vitamina eu usaria, mas eu não sei se é eficaz para você segurar. Pelo menos evolução para atrofia geográfica, eu acho que não faz efeito ainda para nenhum tipo de DMRI. Eu não tenho. Beleza, obrigada. Agora o caso cirúrgico, para a gente encerrar. Marcos, você está aí com o teu caso? Foi o caso do Leandro? Você quer colocar? Isso. O teu áudio não está ligado, Marcos. Agora foi, né? Agora está tudo. Isso, ótimo. Pode ir. Tá bom. Eu gostaria de agradecer ao doutor Leandro Cabral por ter decidido o caso, ao professor Sérgio Pimentel pelo espaço e todos os outros residentes e estagiários aí que acompanharam o caso. Então, o nosso caso da noite é uma paciente do sexo feminino, de 22 anos, natural de Vitória, do Espírito Santo. Vinha com uma queixa de baixa divisão no olho direito progressiva nos últimos meses. Ela tinha de antecedente oftalmológico um hemangioma capilar de retina em ambos os olhos. Ela era o olho único do olho direito porque já tinha perdido o olho esquerdo por um dos homens de retina tracional. Já tinha feito crioterapia em ambos os olhos e laser ao redor da lesão. Três avastins no olho direito e quatro avastins no olho esquerdo. De antecedente pessoal, ela tinha o Von Rippen-Lindau e sem antecedentes familiares. Ao exame, a paciente apresentava uma qualidade visual de contadeiros e percepção luminosa. Ela tinha hipermetropia, sem alterações na pressão intracular e era a fásca de ambos os olhos. No fundo de olho, essa é a imagem do olho direito no começo desse ano. Foi quando foi optado por fazer a vitrectomia mais criada, lesão e óleo de silicone. E agora a cirurgia, se o doutor Leandro gostaria de comentar. Se puder pausar um pouquinho só para a gente comentar. Volta na foto um pouco, Marcos. É legal, Leandro, você descrever aí por que você indicou a cirurgia. É, então essa paciente é uma paciente que vem do Espírito Santo. Ela já acompanha no nosso ambulatório há vários anos. Inclusive a Vera ajudou no acompanhamento. E essa paciente tem esse diagnóstico de Von Rippel-Lindau, sendo tratada como foi falado. No olho esquerdo, ela teve um tumor sobre o nervo óptico. Esse tumor fez com que ela tivesse uma contração da retina e um descolamento progressivo. E eu achei que eu não conseguia intervir nessa paciente. Ela chegou para a gente com 20 e 20 de visão em ambos os olhos, alguns anos atrás. Nesse outro olho, até recentemente, ela tinha uma visão boa. Inclusive a documentação dela. E o OCT, que a gente tem esse OCT, o Tiago, que fez esse OCT, demonstrava que ela tinha uma placa de condensação vítrea muito importante na mácula, causando uma tração macular muito importante. E é esse esbranquiçado que a gente consegue ver por sobre a região macular. Além disso, vocês conseguem ver tumores maiores, esse temporal inferior e aquele temporal superior. E essas bandas vítreas também bem grossas. E o racional da cirurgia foi que essa paciente estava perdendo visão. Ela de 20 e 20, ela foi cair em alguns meses para a conta dedos. Era um quadro tracional macular, mas associado a esses tumores vasculares bem extensos aí. O que eu pensei em fazer foi fazer uma vitrectomia com o descolamento da hialoide, aliado a uma faixa, porque eu acreditei que essas membranas pudessem contrair na periferia, e a crio intraoperatória. Eu também usei óleo de silicone porque existem muitos relatos de que esses pacientes reproliferam, evoluem mal, e essa paciente sendo o olho único, eu tinha muito receio de que ela tivesse uma reproliferação e tração no pós-operatório mais tardio. Eu não sei se alguém gostaria de comentar da minha decisão de fazer a cirurgia, depois a gente mostra a cirurgia que foi feita. Eu acho que a indicação está perfeita, Leandro. Excelente. Você tem um descolamento tracional, macular, descolamento da macula. John, você quer fazer algum comentário? Não, não vou. É um caso ruim. Vamos melhorar o caso ruim. Vamos lá, Marcos. Foi indicado a vitrectomia com crio e óleo de silicone, e aí cirurgia. Você quer descrever, professor? Então, a gente passou a faixa, até foi difícil passar essa faixa por conta das crios prévios, e descolamento da ieloide posterior, e já descolando a ieloide, eu vi que a gente precisava tratar esse caso como se fosse um descolamento de retina tracional, porque só de tentar fazer o descolamento da ieloide, houve uma tração de uma das lesões inferiores e sangramento, que foi importante lá. O vídeo está acelerado, mas, enfim, descolou-se esse vítreo, como vocês conseguem ver, essa placa vítrea. Esse sangue aí é desse tumorzinho inferior que foi cauterizado. Eu tentei trabalhar na periferia, soltando toda aquela tração temporal que a gente via na fotografia. Foi feito o peeling de limitante da melhor maneira que eu pude para tentar tirar qualquer tração residual e melhorar essas pregas retinianas que vocês estão conseguindo ver aí. Foi feito o crio intraoperatório na lesão temporal superior e também na lesão temporal inferior. Três ciclos de crio. Foi feito fotocorgulação a laser em alguns tumores menores que a gente conseguia ver no ato cirúrgico e também no final da cirurgia eu optei por tamponamento com óleo de silicone. Então, fazendo shaving aí da melhor maneira que eu posso. Eu optei por não fazer a excisão cirúrgica desses tumores porque existem cirurgias maravilhosas mostrando remoção cirúrgica de tumor, mas no pós-operatório esses pacientes evoluem para proliferação e descolamento. Então, eu queria ganhar esse jogo. Eu não queria que essa paciente perdesse essa visão dela. É uma paciente que trabalha, que tem vida ativa. Inclusive, ela fez uma cirurgia grande há um ano por um fiel cromocitoma de pâncreas, mas ela está bem. Então, eu queria reconstituir mesmo a capacidade dela funcionar. Então, foi feito isso, deixado com óleo de silicone, esse é o aspecto final. no pós-operatório evoluiu inicialmente bem. Vocês estão vendo aqui com 0,4 de visão, tumor um pouco menos vascularizado. O outro olho, aquela tração lá envelopando toda a retina nasal, como eu falei para vocês, esse olho esquerdo eu realmente não tive muita chance de fazer alguma coisa por ele, porque o tumor cresceu no local que eu não conseguiria lidar com ele, pelo menos ao meu ponto de ver. Essa paciente evoluiu cronicamente com uma reproliferação inferior. Então, vai mostrando aí, Marcos, depois eu recomendo. Essa é a reconstituição aqui do ACTA, do tumor. Aí, com nove dias de pós-operatório, o Dr. Leandro conseguiu tirar praticamente todas as trações, cirurgia bem bonita, com um mês de pós-operatório. Agora, inferior, você começava a ver que começava a nascer uma tração com dois meses e aí o ACTA confirmando. Então, o que aconteceu? No começo da cirurgia, vocês viram aquela área que sangrou? Naquela área lá, foi o epicentro de uma reproliferação inferior. Eu acabei fazendo uma nova cirurgia, essa cirurgia não está documentada, porque foi no HU. Foi feita a dissecção dessas membranas. Felizmente, também nessa segunda cirurgia eu não ouvi nenhuma rotura hiatrogênica. Eu ouvi todas as trações de novo e eu consegui de novo manter essa mantê-la com a retina aplicada. Eu acho que tem foto da segunda cirurgia, depois da segunda. Então, primeiro pós-operatório, o paciente ainda conseguiu manter essa acuidade visual de 0,4, foi aliviada todas as trações, Aí já com 15 dias reabsorvido todas as hemorragias, é um bom aspecto da retina, sem nenhuma tração no momento. O olho esquerdo já tudo descolado. Com 45 dias, já mudando um pouco o aspecto, mostrando já novas trações. então, atualmente ela tem esse tumor vascular temporal, ainda está ativo, mas se a gente comparar com a primeira foto, me parece que ele já está menos volumoso e mais esbranquiçado do que no início. ela tem uma tração temporal inferior agora, mas ela está, eu estou administrando essa tração dela, eu acredito que eu vou ter que reintervir em algum momento, mas eu estou tentando essa trave aqui inferior que está sendo mostrada aí, mas a mácula está aplicada e eu estou seguindo essa paciente, eu acredito que eu vou ter que de novo intervir, remover a tração, mas me parece que o processo está ficando mais fraco. Gostaria de saber, John, o Sérgio, vocês têm algum comentário da evolução desse caso? Teriam feito alguma coisa diferente? Leandro, eu acho muito bem conduzido, é um caso extremamente difícil de ser operado, tá? Então, eu acho que você conseguiu um resultado excepcional para um olho único, né? Então, é muito difícil de operar esses pacientes, muito difícil de secar essas trações. Essa reabordagem foi precisa na hora que ela reproliferou, aumentou a tração, então você dessecou novamente, ela pode reproliferar e você já sabe que talvez você tenha que dessecar de novo, mas eu acho que foi esse planejamento cirúrgico e essa destreza cirúrgica sua que manteve a visão dessa paciente no olho único dela. Então, foi excepcional, eu acho a cirurgia excepcional, a conduta correta do começo ao fim, habilidade cirúrgica, indicação cirúrgica, os recursos todos que você usou eram que eles deveriam ser usados, tamponamento com o olho de silicone, sendo paciente com o olho único ainda contração, está correto. Então, ainda bem que você que operou essa paciente e você que seguiu essa paciente, né? você e o Márcio? Eu estou, a gente está em cima, realmente é um caso, tecnicamente eu tive muita dificuldade, sangramento, só de encostar lá ela sangrava em tumores, né? Então, realmente foi um aprendizado, eu acho que o que teve de bom é que realmente as duas cirurgias não teve nenhuma rotura iatrogênica, porque com essa tração que ela reprolifera e uma rotura iatrogênica, isso poderia ter consequências meio que desastrosas, né? O óleo de silicone, estão perguntando, foi o óleo de mil cento-stoke, o óleo convencional, não foi nenhum óleo pesado, foi o óleo de mil que a gente tem geralmente lá no centro cirúrgico, tá? O senhor pode fazer uma pergunta? Para mim, pode. O óleo, por que foi optado por óleo de silicone e foi tratado como um descolamento de retina atracional, Semelhante com um diabético, normalmente evita, né? No final, deixar o óleo de silicone porque se mantém a interface, acaba por terão. Por alguns motivos, o principal é que esses tumores vasculares, eles frequentemente transudam e causam tração. E se a gente tivesse essa tração sem um tamponamento de óleo, eu acho que ela poderia evoluir mal, sabe? Então, eu fui bastante conservador, mais conservador até do que num paciente diabético, porque eu acho que esses tumores vasculares, esses tumores grandes exigem. Também, por que que eu não optei por fazer decisão cirúrgica do tumor? Porque eu acho que eventualmente poderia ser uma cirurgia linda, mas um resultado funcional ruim. E eu quero que ela tenha um resultado bom. Enfim, então eu achei que eu não deveria tirar o tumor e tratar dessa maneira. E eu acho que esse tumor está diminuindo, mas eu ainda não estou contente com ele, com esse tumor temporal inferior. Eu planejo fazer mais um ciclo de crioterapia quando for reabordar essa paciente. Leandro, você acha que teria algum benefício usar alguma coisa, por exemplo, como um triacinolono, alguma coisa assim? Você acha que tem um fenômeno que acaba sendo inflamatório associado essa... Tudo bom, Vera. Nós usamos triacinolona em alguns momentos na cirurgia, para descolar e aloide posterior foi usado triacinolona e foi feito triacinolona subtenoniana. Como ela é fássica e ainda está fássica, apesar de estar desenvolvendo um pouco de catarata, apesar que na primeira cirurgia eu fiz um pouco de triacinolona vítrea, mesmo colocando óleo de silicone também. Eu pensei nisso, eu acho que tem um papel sim, mas vai desenvolver catarata provavelmente, né? É, duas cirurgias. Agora, realmente parabéns, porque a gente fica com esses casos ambulatórios e pouca gente teria coragem que você teve de tentar algo e possivelmente se a paciente ia evoluir com descolamento que seria intratável como outro lado, né? É, você sabe quem é, né, Vera? Você conhece ela. Uma jovem, uma joia de ação. E fora isso, eles ainda têm as alterações sistêmicas, então é muito difícil seguir esses pacientes com síndrome de Von Rippen-Lindau, né? E é um desafio mesmo para todo mundo. Parabéns. Tomara que... Você vai ter que ficar administrando, Leandro. Eu tive a oportunidade de operar alguns pacientes e resultados iniciais bons, mas depois sempre evoluíam. Eu acho que... Quer dizer, eu nunca fiz, mas eu acho que a maneira de tratar esses casos aí vai ter que ser uma clipagem dos vasos, viu? porque a CRIO não funciona. Eu fiz endodiatermia, CRIO, eu fiz vários casos. Eu realmente, no final, é a doença que é muito grave, sabe? Então, eu acho que você fez duas cirurgias lindíssimas, resultado, até o momento, excelente, mas eu não vou... Tomara que não aconteça a minha experiência. É, o que está me deixando esperançoso é que a proliferação que ela teve agora, já faz tempo, essa segunda cirurgia, e a proliferação está bem mais fraca, sabe? Mas é realmente, a gente fica preocupado, né? É que vem outro tumor em outro lugar, entendeu? Entendi. O problema não é esse que você tratou. O problema é que vem um... mais pra frente. Esse que é o problema. O que eu perdi não foi pelo tratamento do tumor que estava, mas sim pelos que vieram depois. Então, eu perdi o olho, assim. Mas, John, se você conseguisse ver esses pacientes precocemente e tratar com laser quando o tumor ainda é pequeno, muitas vezes você consegue ter um resultado melhor do que pegando esses tumores muito grandes, né? Como é? Eu pegava os pequenos, mas com laser, infelizmente, não consegui. Eu acho que esse, a melhor maneira seria tentar fazer a clipagem, sabe? Clipar. O Fausto Uno mostrou um caso, uma vez, mas é difícil. Ele amarrou esses vasos aí, intraoperatórios. É, cirurgia é muito difícil. Tem várias abordagens, mas o problema é você colocar um buraco numa retina que está tracionada. E aí, depois, é o tardio. O que eu estou mostrando aqui é o tardio, né? Eu já tenho cinco meses da primeira cirurgia dessa moça, né? Da primeira, mas 45 da segunda. O que está fazendo, graças a Deus, você está com essa mácula ainda em posição, né? Mas, bom, tomara que ela... É, pena que a gente não está com os OCTs aqui, porque o OCT dá para ver que está bem melhor. Tomara que ela fique assim. Bom, a gente vai mostrando aí com o passarinho do tempo. Está reproliferando embaixo aqui. Tá bom. Leandro, parabéns. Marcos, tem algum outro slide? Não, né? Tem o OCT final mostrando que é o mais recente e mostrando que está redes colando inferior ali. Tá. É, e eu estou olhando que vai precisar ser reabordado. mais confinante um pouquinho, né? Tá. É, está mais confinante do dia 2 agora desse mês. Mas, assim, essa paciente manteve a visão dela, a evolução dela seria igual a que ela teve no olho esquerdo, ela iria para a PL. Então, com a cirurgia, com essas condutas todas, ela conseguiu manter visão, né? Então, isso é o fundamental. E talvez ela consiga, o John, esses casos são muito graves, eles recorrem, eles aumentam a atração, fazem proliferação fibrofascular. Mas, assim, pelo menos até agora, esse jogo está sendo ganho, certo? E talvez consiga ser assim por um bom tempo, quem sabe, se ela não reproliferar por um tempo indefinido aí. Tomara, né? Mas parabéns pela cirurgia, viu, Leandro? E o Marcos pelo segmento. Leandro, que cirurgia é muito difícil de fazer, muito difícil. e, pô, com isso você manteve a visão dela. Excepcional, excepcional. Parabéns. Parabéns. Então, assim, eu acho que a gente finalizou, então, com esse caso cirúrgico maravilhoso, a reunião. A reunião, porque eu achei excelente, excelente a aula da Vera. A Vera deu um show na aula, só passou do tempo, né, Verinha? Mas, excelente a aula. O caso clínico que o Tiago mostrou, ótimo, uma imagem da Lívia, excelente. O artigo que o Leonardo mostrou, o Leonardo mostrou super bem o artigo e o caso do Marcos e do Leandro, excelente. Então, parabéns a todos, parabéns a todos que opinaram aqui por áudio ou pelas perguntas aqui no chat, a todos que participaram da reunião e quarta-feira que vem a gente está de novo aqui, tá bom? Um abraço para todos, bom resto de semana para todo mundo aí. Um abraço, até quarta-feira que vem. Um abraço,